Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa Caio Delacqua. Espera, os avisos ainda não, porque nós temos uma denúncia pra fazer. Que ontem o A Deriva foi covardemente atacado por Lorde Vinheteiro. De forma covarde, no prédio da Jovem Pan, onde ele estava seguro, né? Falou mal do A Deriva, disse que é muito ruim e... E não defenderam a gente também, né? Defenderam. Eric Surita nos defendeu. Só Eric Surita também. Não, e o pessoal defendeu também. O Delari defendeu também. O Delari defendeu? Ah, pô, caralho o Delari, eu te chamo direto pro A Deriva aqui? Me defendeu? Não faz nem sentido isso. Mas beleza, pô, Vinheteiro, ele estava falando mal do pó de pá, aí eu estava assistindo a live. Aí eu mandei um rá, rá, rá com a conta do A Deriva, no chat. Aí eles comentaram isso. O Eric mandou um abraço aqui pro Arthur Petri, que está assistindo. Nem era eu, era o Caio. É, era eu que estava assistindo aqui. Aí ele mandou, o Vinheteiro falou, Arthur Petri é chato, meu irmão. Ele falou ruim. É ruim. Ruim. O único bom é o flow, ele falou. Mas é, já que não fomos atacados de forma covarde por Lorde Vinheteiro, eu sou obrigado a falar uma coisa que estava guardada na minha garganta há muito tempo. Não quis falar porque eu não queria confusão com o Vinheteiro. Eu gosto dele. Um cara amigo, né? Ah, então tem coisa pra soltar aí. Mas eu vou soltar, não. Eu só queria falar uma coisa aqui que eu estava segurando há muito tempo. Quero agradecer Paulo Cogos. Porque a melhor coisa que ele fez na vida dele foi ter ido no Master. E depois da ideia dele, eu nunca mais precisei ver nada do Master no meu feed do YouTube. Então obrigado, Paulo Cogos. Não tive que ver mais ninguém degustando chocolate. Isso, exatamente. Que era chato pra caralho aquilo. Chato pra caralho. Os caras acharam que estavam fazendo uma puta ideia. Vamos degustar aqui um brownie no final do nosso episódio. Era muito ruim aquilo. Obrigado, Paulo Cogos, por destruir o Master Podcast. Muito obrigado. Vamos convidar ele? Vamos convidar. Aí, Paulo Cogos não aderiva. E o Vinheteiro também. Tem que vir um dia aí. Vinheteiro, é. O bom de brincar com o Vinheteiro sobre isso é que ele não manda ninguém te ameaçar de morte, né? Ah, isso é verdade. A gente fica só na brincadeira mesmo. É, o problema dele é com os funkeiros, né? Com o MPB. A gente não é essa, galera. Faça os avisos de hoje. A avisos de hoje, galera, é iFood, cupom de R$ 20,00 de desconto no seu primeiro pedido. Tem um QR Code na tela pra você escanear aí. Tem o link na descrição pra você fazer o seu primeiro pedido no iFood. Pô, cliquei aqui sem querer. Pra você fazer o seu primeiro pedido no iFood com desconto de R$ 20,00. Então, entra lá e faz o desconto lá. Pega o seu desconto e pede uma comidinha pra você no seu primeiro pedido. Pra você mandar suas mensagens aqui no Aderiva, você tem várias opções. Uma delas é a plataforma do Flow, o flowpodcast.com.br. Você entra lá no link e compra as Sparks, que são as moedas da plataforma. E manda as perguntas pra gente aqui. Você pode interagir, mandar pergunta pro convidado. E é isso aí. Também tem a Saco Cheio TV. Você assina lá e tem acesso ao grupo do Telegram. A gente também pode mandar mensagem. Você manda mensagem, pode mandar áudio pra gente. E a gente também tá ao vivo na Twitch TV. Na Switch, desculpa. Switch TV. E hoje nós temos o emblema do Tadeu Patola. O emblema tá na tela aí, ó. Vou cortar pra câmera do Tadeu aqui pra vocês verem se tá parecido. Igualzinho. Tem o emblema aí. O código do emblema é Produtor Brabo. Tá aparecendo na tela pra você aí. Produtor Brabo é o código do emblema. Você entra no site lá, você tem o aderivo. Você entra no site do Flow, vai ter o aderivo. Você vai resgatar o emblema e já era. Você tem o seu emblema garantido lá. Produtor Brabo. É isso aí, então. Vamos trabalhar? Podemos tocar. Vamos lá que o convidado de hoje, como já foi dito, é o Tadeu Patola. E aí, Tadeu, a gente tava conversando há meia hora já aqui, né? Tudo bem? Como é que tá? Tudo certo. Certinho. Obrigado por vir, primeiramente. Pô, obrigado a vocês pelo convite aqui. Pô, prazer estar aqui. Uma honra. E queria... A gente botou aqui o Produtor Brabo, né? O teu código do emblema. Hoje tu trabalha com produção de músicos e bandas independentes, é isso? Hoje eu tô mais pro independente do que aquela coisa de gravadora, né? Que também gravadora não existe mais, né, bicho? Aquela coisa... A gravadora não grava mais nada, né? Então a gravadora hoje deveria ser chamada de gerenciador de conteúdo, né? Social media, essas coisas. É, essas coisas. Porque como todo mundo tem estúdio em casa agora, os artistas também, muitos gostam de fazer suas produções em casa e tal, essa coisa, num estúdio menor, aquela coisa do estúdio grande, né? De gravadora e de... Deu uma caída, assim. Não é todo mundo que faz isso hoje, né? Mas tu tem um estúdio? Eu tenho, eu tenho um estúdio na minha casa, eu tenho uma sala na minha casa, onde eu faço as minhas produções, que me atende muito bem e trabalho com outros estúdios também, que é perto, ali perto de cá, como eu moro na Zona Sul, ali tem dois estúdios que eu frequento bastante e eu gravo muita coisa lá também. Geralmente coisas acústicas, coisas que precisa de uma sala com tratamento especial ou alguma coisa assim, tipo voz, um violão, um sopro, essas coisas. Agora, tudo que é plugado, eu gravo na minha casa. Mas quem são os artistas que tu trabalha? São artistas novos, alguns muito iniciantes, assim, artistas que estão começando a carreira e que, de repente, encaram essa parada da produção musical como uma escola também. Porque, às vezes, o cara nunca trabalhou com produtor. Então, como a gente, que é produtor, a gente cobra bastante desses caras, dos músicos e tal. Então, o cara chega lá, vai tocar, acha que está boa, eu falo, não, não, espera aí que o buraco é mais embaixo. Vamos fazer isso de novo, você precisa melhorar a pegada ou então precisa fazer isso aí mais caprichado. Na hora de cantar também, do cara cantar, a gente dá uma bela direção de voz. Então, todo mundo sai aprendendo alguma coisa, essa galera do independente, entendeu? Porque, como eles se comportam como banda, não tem ninguém para cobrar, né? Um cara da banda que cobra do outro da banda também, às vezes, deixa passar muita coisa, né? Os caras são amigos, né? É, e geralmente o cara não respeita o outro da banda, porque, ah, você é da banda, eu estava falando o que você está falando aí e tal, não sei o que. Agora, chega alguém de fora, né, que é um produtor, eles ouvem mais, né? Então, geralmente, dá certo por causa disso, porque as bandas crescem, elas saem de lá melhores, quando voltam, voltam já melhores também, sabe? Com outra cabeça, outro entendimento de como é uma gravação, de como é a sessão de gravação, né? Como se portar também, se comportar na sessão de gravação. E fora isso, tem a música, né? Que a gente escolhe essas bandas para fazer, porque elas têm músicas boas. Músicas que podem serem feitas, assim, de uma maneira mais lapidada e que podem virar uma coisa bem legal, entendeu? Então, é aí que eu tenho atuado ultimamente nessas produções independentes. São bandas de rock? A maioria é banda de rock, mas pinta muito artista, do rap, do funk, não porque não é a minha... Eu sou estigmatizado como produtor de rock, né? Então, pinta muito a banda de rock e alguma coisa do rap também, do hip-hop que eu estou, que é a minha praia, do reggae, também faço muito reggae, muita banda de reggae. Então, é legal. Eu gosto de fazer isso, cara. É uma coisa bem bacana, sabe? É bem gratificante para a gente ver o resultado final, saca? E tu que está trabalhando com várias bandas de rock do underground, hoje, como é que tu enxerga o negócio do rock ter morrido ou não? Eu acho que o rock não morreu. O rock está aí, sempre vai estar, saca? O rock, um dia, por três vezes aqui, ele foi o mainstream, vamos dizer. Isso aconteceu na época da Jovem Guarda, aqui no Brasil, onde começou a tocar rock. Aquele rock da Jovem Guarda era um rock, era uma espécie de rock, né? Era um rock dos anos 60, 70. E depois veio os anos 80 com o movimento New Wave, de onde saíram grandes bandas, que nem o RPM, que nem o metrô, o Tóquio, que é do Supla, né? Até eu tinha uma banda também nessa época. E depois foi morrendo também. Aí veio os anos 90, que é a época do Raimundos, né? Que é a época do Tijuana, do Charlie Brown, certo? E aí foi perdurando. E poderia estar rolando até hoje se, por exemplo, tivesse um frontman, assim, um cara polêmico do rock. Porque o rock é polêmico, né? O rock é aquela coisa de atitude, de você ser intransigente, né? De você falar merda e depois consertar. Mas por que, desculpa, por que não surge mais um cara desses? Não, não é que não surge, é que não aconteceu. A gente vive procurando. Então, vocês estão procurando e... Mas até agora, não, não. Não apareceu nenhum frontman, assim, a altura, vamos dizer, a altura do Chorão, que é o cara, na minha opinião, que foi o maior artista do rock aqui no Brasil. Porque ele levou uma multidão de pessoas a entenderem, a sacar o som do Charlie Brown e a consumirem, sabe? Várias tribos, sabe? São Charlie Brown, eu vejo fãs do Charlie Brown que são fanáticos, lembra? Gente tatuando o Charlie Brown aqui no base, as meninas tatuando o Charlie Brown aqui, aquela coisa toda. Então, isso faz com que o rock, né, seja bem notável, né? E depois disso, depois que ele morreu, não apareceu mais ninguém. Eu não acho que o jovem tá muito bunda mole hoje. É, um pouquinho. Muito conservador, querendo fazer as coisas certas. Eu acho, eu acho muito, é aquela coisa do politicamente correto, é aquela coisa que a gente tá vivendo hoje, né? Tem certas músicas, certas bandas que hoje, de repente, os jovens não entenderiam, saca? Pelo discurso, até pelas piadas, que tem muita piada, né, em banda de rock, nas letras e tal, muita coisa engraçada. E hoje todo mundo toma muito cuidado com o que falar, né? Com o que... Pra se expor também, quer se expor de uma maneira assim, bem polida, né? Aquela coisa. E os artistas estão um pouco assim hoje. Só que existe uma vertente, que é essa vertente do funk, né? Que ao invés de ficar falando essa sacanagem toda que o rock falava, eles caíram nessa coisa sexual, né? Nessa coisa... Ah, fala de forma clara, né? É, esse negócio da raba e tal, da raba, não sei o que, senta aqui, quica aqui, não sei o que, porra, velho. É foda, isso pra gente que tá acostumado a lidar com banda de rock, que a vida inteira ouviu rock, né? É um pouco... A gente se choca também, né? É engraçado, né? É que o rock falava de sexo, mas de uma forma... Falava na linguagem, na linguagem. É, de uma forma... Ficava uma sacanagem ali. Isso, ficava uma coisa... Tu tinha que montar na tua cabeça, quebra a cabeça do que tava sendo dito. Hoje não, tá muito explícito, né? Essa coisa do sexo, assim. Então, é isso, né? É isso que mudou na música. Eu sei que tem a Luca, vem aqui, a radialista. Luca, Luquinha, porra. E ela disse que, sobre essa pergunta, sobre se o rock morreu ou não, ela disse que, na verdade, o rock nunca foi uma coisa pra ser mainstream. Foi pro mainstream e agora não tá mais e ok. É isso aí mesmo. É isso aí. Até aparecer uma banda ou um artista de rock que vai levar isso de novo ao topo. E vai passar a ser mainstream de novo. Eu não sei... É engraçado porque se tu for lá no Spotify e ouvir as playlists do mundo inteiro, do que que tá bombando, não tem mais guitarra. Não tem, não tem. Faz tempo, é. Isso já vem acontecendo há um tempo, né? Até as rádios aqui já relutavam um pouco em tocar banda que tinha muita guitarra. Eu lembro que quando a gente fazia certas mixagens de banda de rock, até o Charlie Brown também aconteceu isso, os caras pediam pra baixar a guitarra, sabe assim? Os caras da rádio, ó, tá legal, mas baixa a guitarra aí, senão a gente não vai tocar, saca? Então na cabeça deles era assim, ó, já tem que aguentar os gringos com guitarra alta e tal, não sei o que, mas tem que aguentar rock brasileiro e tal com guitarra alta e tal. Mas uma época foi muito bem-vindo, né, cara? Na época, assim, de 96 a 2000 e... 2003, 2004, não sei o que, o rock foi muito bem-vindo, né? Tocava em rádio assim, ninguém se incomodava muito, todo mundo gostava. Hoje tá essa coisa assim de... Só batida, né? Ah, é, preconceito com rock, todo mundo fazendo com que isso aí seja reciclado, né? Pegar as músicas de rock e reciclar num outro ritmo pra uma outra música. A gente vê muito disso, né? Riffs de guitarra e tal sendo usadas em músicas de artistas de outro segmento. Usam o sample, né? Exatamente. O sample da guitarra. Acho que uma muito usada por DJ é a do Rolling Stones, né? A Satisfaction. Sim, Satisfaction, né? Eles remixam em todos os lugares esse riff. Mas como é que tu começou na música? Como é que tu percebeu que música era a tua vocação? Cara, eu tenho a música como vocação desde criança. Desde criança eu sempre fui um cara muito ligado em música. Eu sou da época dos Beatles, assim, de ouvir Beatles. Não da época dos Beatles, mas quando eu tinha 9 anos, 10 anos, eu ouvia Beatles. Já com aquela formação, já fazendo sucesso e tal. E aproveitei muito essa onda de Beatles e de Rolling Stones e de outras bandas dos anos 70. Led Zeppelin, de Purple. Essa coisa toda que fez parte da minha formação musical. Junto a isso, quando eu tinha 15 anos, eu entrei num conservatório musical. Eu entrei no Clã, que é o Centro Livre de Aprendizagem Musical, que é uma escola do Zimbo Trio. O Zimbo Trio era uma banda antiga, era um trio, né? Que era baixo, guitarra, baixo, piano e bateria, que acompanhava Elis Regina, esse pessoal da Bossa Nova. E não tinha escola de música naquela época. Então, eu fui parar no Clã. E lá no Clã, eles me ensinavam a tocar chorinho. Eu tinha um violão de sete cordas. Eu fui obrigado a comprar um violão de sete cordas e peguei gosto por tocar violão de sete cordas. Aquela baixaria que a gente chama, né? Tô, 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 de chorinho e tal. Mas chegou uma hora que eu me enchi daquilo. Porque, pô, coração de roqueiro, né? Cabeça de roqueiro, ficar tocando só chorinho. Você vai levar alguma coisa de rock lá pro professor te ensinar o professor... Saca? Você já fala, puta, meu. Saca? Mas como é que o rock chegava até a galera nessa época? Ah, chegava via rádio, via loja de disco, né? Você ia lá, comprava um disco lá que você olhava e falava assim, porra, isso aqui deve ser legal, Iron Maiden. Não fazia ideia do que era. Às vezes você fazia, mas muita gente não, né? Então a gente procurava se informar de uma maneira ou de outra, né? Alguns tinham mais possibilidades porque viajavam pra fora, né? Então ouviam as bandas lá e traziam discos e tal. Então era assim que a gente conhecia o rock, né? Era foda, era foda. Então eu pergunto isso porque eu conheci o ICDC assim, eu fui numa loja de disco quando eu era adolescente e eu vi a capa do álbum e me chamou a atenção. Eu comprei, eu não sabia o que era ICDC. Pô, e aí ouviu... É, aí eu achei do caralho. Eu era novinho, sei lá quantos anos eu tinha, 12, 13? Pois é. E foi assim que... Mas eu me pergunto antes como é que fazia, né? É, mas é do mesmo jeito. É do mesmo jeito quando eu tinha essa idade de 15 anos, por exemplo, e que eu era vidrado em rock e tocava chorinho. Falava, puta, meu, o que eu tô fazendo aqui? Eu peguei e saí da escola, vendi o meu violão de sete cordas e comprei uma guitarra. Fui numa loja aqui e comprei uma Fender, né? Uma Stratocaster e tenho ela até hoje. E foi assim, em vez de eu ir pra escola, eu peguei aquela informação da escola, eu estudei campo harmônico, estudei muita coisa que é importante pra formação musical e fui aplicar no rock em casa, tocando guitarra com o Jimi Hendrix, vamos dizer assim, botava o Jimi Hendrix na vitrola e tocava com ele, sabe? Tocava bateria também, adorava tocar tudo, né? E pra tua família era legal tu querer viver essa coisa? Eles sempre me apoiaram, é assim, contanto que eu fizesse as minhas obrigações, né? Que era ir na escola, que era terminar a faculdade, coisa que eu não consegui. Qual tu fez? Não, porque no terceiro ano, tava no terceiro ano de administração, né? Nada a ver, né? Era tudo nada a ver. Imagina, família de engenheiro, meu pai engenheiro, meu irmão engenheiro, eu fui prestar engenharia, não passei, né? Então, era meio ovelha negra da família. Então, eu já fui esperto, falei, agora, ano que vem eu vou prestar administração, que é muito mais fácil de entrar, e entrei. Fiz primeiro, segundo, terceiro ano, eu saí, bicho, eu abandonei, porque foi no dia que o John Lennon morreu, cara. Foi um absurdo isso. Eu tava indo pra faculdade, pra FMU de moto, então eu tinha um... Era um Walkman, né? Que a gente levava aqui, botava o fone aqui, sabe? E andava, assim, não andava de capacete, nada, não tinha capacete, não tinha porra nenhuma. E... Eu lembro que eu tava na Joaquim Floriano e tal, e eu vi a notícia que o John Lennon tinha morrido. Era mais ou menos oito, nove horas da manhã. Eu fiz meia volta e voltei pra casa, cara. Falei, não vou. Não vou na aula hoje. Aí, meu pai chegou à noite e falou, puta, o que que aconteceu e tal? Você não foi na aula hoje? A tua mãe me falou e tal, não sei o que. Eu falei, eu não vou e não vou voltar mais. Ele falou, por quê? Eu falei, porque o John Lennon morreu. Ele falou, mas imagina que absurdo, o John Lennon morreu. Eu falei, não, ó, o que tá acontecendo, na real, que isso tá me atrapalhando tocar à noite. Eu já tocava à noite, já tinha uma banda onde eu tocava em bar, né? A gente fazia cover, eu fazia alguma coisa relativa a isso. E tava me atrapalhando mesmo, porque eu tinha que acordar cedo pra ir pra aula e aguentar até a noite pra ir pros bares tocar, né? E eu tinha que escolher. Aí eu escolhi de vez. Foi aí que eu comecei a minha empreitada como profissional da música, né? Mas tu sabe identificar o que foi essa força que te fez escolher por um caminho que não era tão certo, de dar certo, né? Ah, a gente sempre acha que vai dar certo, cara. Porque a música é um negócio que você não pensa nisso. O amor, a paixão é tão grande que você esquece tudo isso. Você quer lá fazer um som, você quer tocar, você quer tocar guitarra com os teus amigos, você quer ir lá tocar na banda, você quer sentir aquilo lá, sabe? Vibrando ali, saca? Na tua veia ali, como música, sabe? Então é uma paixão muito grande, muito grande mesmo pra você chegar a pensar isso vai dar certo, isso não vai dar certo. Naquela época, né? Hoje não, né? Hoje a pessoa já é mais centrada, né? Coisa que a gente não era na época. A gente não era nem um pouco centrado, saca? E já escolhe melhor o que quer fazer. Até no segmento, até em qual segmento musical quer andar pra ver se aquilo dá certo, né? Então é outra relação com isso. E o teu sonho era ter uma banda ou trabalhar com produção? No início era ter uma banda, como eu tive algumas. Mas eu sempre gostei de produção musical, porque eu sempre, desde que eu era muito novo, até antes disso, 13, 14 anos, eu me ligava muito, eu ouvia muita música no fone e ouvia muita discoteca. Junto com as bandas de rock'n'roll, eu ouvia discoteca, sabe? Eu ouvia aquelas músicas disco e tal, coisa que eu tinha que ouvir escondido dos meus amigos do rock, né? Porque não dava, né? Se eu chegasse com isso lá, os caras iam me malhar. Mas eu ouvia. E isso foi muito bom. Eu ouvia os produtores da época, o Quincy Jones, o próprio George Martin, que era produtor dos Beatles e tal. Achava, procurava, tentava procurar, ver como é que eles faziam aquilo e prestava atenção nos arranjos, nos sons. Então tudo isso foi me cativando a não ser um produtor musical. Eu não sabia que eu viria a ser um produtor musical, mas assim, um cara que prestava atenção nesses arranjos mesmo, que fazia, que achava que aquilo lá ia ser importante pra bagagem musical. Como foi, entendeu? Então, tu saiu da faculdade e decidiu, não, eu vou focar na música. Foi. Aí tu, a partir disso, como é que a coisa desenrolou? Foi o seguinte, antes desse lance da música, se eu não fosse músico, cara, eu ia ser piloto. Eu ia, porque o meu pai, o meu pai era da indústria automobilística. Meu pai trabalhava na General Motors, trabalhou a vida inteira na General Motors. E a gente era muito ligado em carro, ligado em corrida, em competição, essas coisas. E meu pai viu que eu era o cara meio, nós somos três irmãos, né? Eu sou o do meio. Meu pai viu que eu era um cara assim, meio tipo, esse aí só quer fazer o que ele gosta. Se ele não fizer o que ele gosta, ele não vai fazer direito. Então meu pai me deu a oportunidade de correr de kart, com 13 anos. Então eu comecei a correr e logo na primeira semana de kart eu conheci o Ayrton, o Ayrton Senna. Conheci outros pilotos também que são pilotos profissionais até hoje, o Maurizio Sala, o Valtinho Travalini. É um monte de gente aí que hoje é tudo velho, tudo na minha idade é um pouco mais velho. E eu fiquei muito amigo do Ayrton, fiquei muito amigo do Senna. E a gente começou a correr junto, então eu corri, isso foi em 73, 73, 74, 75, até 76, 77 eu corria de kart. E a gente andava muito junto, essa turma toda. E aí nós fomos, depois do kart, a gente foi, a coisa tinha que evoluir, né? Já com 17 anos, meu pai queria que eu fosse um, queria não, ele me deu a oportunidade de que eu fosse um piloto de carro, né? Então a gente ia comprar uma Fórmula V, ia para Interlagos, correr de Fórmula V, aquela coisa. E aí minha mãe foi lá e tesourou tudo isso, cara. Foi uma coisa assim, foi uma comoção geral, sabe? Foi uma época muito difícil para mim e para o meu pai, que era, meu pai era que nem chefe de equipe, ele botava o bonezinho, ia lá e ficava lá. E quando eu fazia a cagada na pista, ele ia lá e me comia a orelha. E tu estava envolvido também, afim de fazer aquilo? Estava fazendo aquilo, mas eu tinha música como, eu sempre tive facilidade com música, entendeu? Eu fui na escola para aprender aquilo que eu precisava para me tornar um profissional, mas eu era um músico, vamos dizer, eu tinha uma intuitividade muito grande para a música, saca? Com 8, 9 anos eu já arranhava um violão, meu irmão tinha aula de violão e eu ia lá, ficava vendo ele tocar e ele largava o violão e saía tocando e ele ficava olhando para mim e falou, pô, eu que tenho aula, ele que aprende, saca? Então foi mais ou menos isso. Mas como essa parte do automobilismo não deu certo, não deu certo logo de cara, isso durou uns 4 anos mais ou menos, porque minha mãe cortou as asenhas da gente definitivamente, ela morria de medo disso aí. Todas as corridas de kart que ela ia, eu capotava, acontecia alguma coisa. Ah, foi por isso que ela pediu para parar? Ela falou, eu falei, mãe, não vai mais na corrida não, que você é o maior perfil. E aí, ela, quando viu que a gente estava com essa intenção, saca? Ela foi lá e falou assim, vocês fizerem isso, não sei o que, vocês vão para a fase de casa, ou eu saio de casa, não sei, aconteceu uma merda, muito grande. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? Aí peguei a guitarra e comecei a tocar, saca? Foi aí que eu entrei no clã, de 16 para 17 anos, e tive essa experiência de ter aula com professor e tal, ensinando você alguma coisa, ensinando música, ensinando a ler partitura, ensinando a tocar, ensinando tudo, né? Tudo que você... Só que com um som especificamente que eu gostava também, mas não era só aquilo. Sim, sim. E neles, na escola, para eles, só existia aquilo, saca? Ou era chorinho, ou era bossa nova, ou era, saca? Surgia com guitarra lá, um pedal de overdrive lá, o nego botava você para fora. Então eu falei, então eu vou para fora com o meu pedal de overdrive, com a minha guitarra, tudo bem, e fui para casa. E aí saiu. E a partir daí eu comecei a pegar gosto mesmo pela profissão e achei que isso ia ser a minha profissão de lá para cá. Quer dizer, desde os 18 anos até hoje, eu nunca mais larguei a música, saca? Eu fui tendo isso como prioridade na minha vida e de conseguir alguma coisa, de conseguir me sustentar como música, que é uma coisa muito difícil, né? Então, quando tu sai da faculdade e decide focar na música, como é que foi esse percurso para se fixar como um cara que vive de música? Porque é um caminho... Nessa época, aconteceu uma tragédia em casa. Já era 1984. Meu pai acabou sendo... Meu pai morreu, foi assassinado dentro de casa, vamos dizer, entrou uns ladrões lá para roubar mesmo. E acabaram matando meu pai. O pai foi defender a família, ele foi pegar uma arma que ele tinha lá para defender a família. E os caras lá na loucura, acabaram dando um monte de tiros nele e ele faleceu. Foi uma coisa assim, acabou, né? Minha mãe ficou... O cabelo dela embranqueceu em uma semana. Foi uma coisa muito chocante mesmo. Mas você estava junto? Não, eu tinha saído. Eu tinha saído... Foi num domingo. Eu tinha acabado de sair com a minha banda para ensaiar. Entendeu? Então, eles deviam estar filmando a casa o dia inteiro para... Bom, eles viram a gente sair, né? Era que eram três, quatro marmanjos. Ele falou, bom, agora... Vamos roubar. Vamos roubar. Pularam o muro da casa, a porta estava aberta, não sei o que. Entraram lá, fizeram lá. E aconteceu isso. E tanto que eu só fiquei sabendo disso no fim do ensaio. Através de um bip, né? Não tinha celular, não tinha nada, não sei o que. Aquele pagerzinho. É, tinha um bip, um bip, né? Passaram um bip para o baixista que me avisou. Ele me avisou assim, ó. Ó, estão falando aqui que teu pai morreu. Eu falei, o que, mano? Saca, meu. Sabe, você toma aquele... Brincadeira, brincadeira. Aí vem o outro. Não, é sério, é sério mesmo, é sério, não sei o que. E eu estava com o carro dele nessa época. Peguei o carro do ensaio, fui lá para casa. Quando cheguei em casa, só tinha um aviso na porta, assim. Não entre, aconteceu um acidente. Era a mesma coisa que falar para mim, entre. Eu peguei e entrei. Quando eu entrei, eu me deparei com uma cena de sexta-feira 13, assim. Sangue na parede, tudo aquela coisa e ninguém em casa. Caralho. Aí eles deixaram um bilhete lá. Estamos no pronto-socorro e tal, não sei o que. E quando eu cheguei lá, ele já estava morto. E estavam quantos anos nessa época? Nessa época eu tinha já 23 anos. 23 para 24 anos. Mas aí, o meu pai não viu essa ascensão minha como músico e como produtor. Porque seis meses depois disso, nós tínhamos essa banda, que era o Telex, na época. E um produtor da época, da CBS, que é o Luiz Carlos Malulli, que é meu amigo até hoje. Ele achou a banda interessante e contratou a banda para fazer parte do cast da CBS, junto com outras bandas. Ou seja, eles tinham um sebo, que era uma coletânea, que a gente chama. Era um disco com várias bandas, duas músicas de cada banda, onde essas músicas tocavam no rádio o dia inteiro. E a gente feliz da vida, porque a música tocava no rádio, estava fazendo sucesso. Mas ele descobriu a Telex como? Não, ele descobriu porque a gente mandava fita demo. Tinha aquela coisa de, ah, CBS, mande sua fita demo para a CBS, não sei o quê, você pode ser contratado. E a gente mandou. Ah, entendi. E aí eles contrataram a gente junto com o RPM, junto com o Metrô, que era da Virginie, o Tóquio, que era do Supla. Quem mais tinha? Ah, um monte de banda, cara, que eu não lembro mais. E aí fizeram esse sebo. Cada banda entrou no estúdio, gravou duas músicas e saiu essa coletânea, onde nós fizemos sucesso com uma música que chamava Chá de Lírio. Mas? Mas! Aí que tá. A música começou a tocar no rádio. Uma semana a música tocando rádio, todo dia, toda hora você ligava o rádio e era Chá de Lírio, Chá de Lírio. E eu acho que foi a última música que foi censurada nas rádios por uma mulher lá, que eu acho que o nome dela era Nancy, se eu não me engano, era a mulher da censura. Ela pegou e pá, cortou, falou Chá de Lírio ou não? E como é que chegava a notícia de que tua música tinha sido censurada? Pela gravadora. A gravadora avisava a gente, ó, a música de vocês foi censurada, não vai mais poder tocar no rádio, a gente tem que entrar no estúdio e mudar esse refrão. Então, puta, aí virou só delírio, sabe, uma coisa mais leve, assim, que era a história de um cara que ia pra Ubatuba, pegava, via uma plantação de Chá de Lírio lá, tomou Chá de Lírio e começava fazendo um monte de merda, sabe, então perdeu um pouco o sentido, né? Virou só delírio. Só delírio. Só o efeito. É, ainda tinha o Lírio, que era o Chá de Lírio, né, que, porra. Mas, foi legal do mesmo jeito, né, a gente tinha... Tinha bastante viagem, bastante show, eram pocket shows, né, que faziam, eram todas essas bandas que eu te falei, eram empresariadas por um empresário só, onde ele fretava um avião, botava todas as bandas lá dentro e saía Brasil afora fazendo show, na época da New Wave, 85, 86... 84, 85 e 86. É, que foi uma época muito forte do rock, né, você vê que quando o RPM surgiu com aquele Loiras Geladas lá, que todo mundo conhecia e tal, de repente eles gravaram um disco ao vivo também, fez o maior sucesso, e a meninada, a mulherada principalmente, né, aquela coisa bem aguda nos shows, né? Sutiã no palco. É, exatamente, que a gente só via isso, eu pelo menos só tinha ouvido isso com os Beatles, né, com aqueles vídeos dos Beatles que às vezes apareciam na frente da gente, aí você via aquele agudo, né, da mulherada, que nem o som dava pra ouvir, você só ouvia aquele, né, aquele, aquela macacada lá, né, falando, e isso aconteceu com o RPM, e o RPM foi a banda da vez, desta época do rock, dessa segunda empreitada que o rock fez sucesso aqui no Brasil, né, e depois disso surgiram outras bandas de rock, o rock foi mudado, dando também, veio o movimento punk, né, punk rock, as bandas também se transformaram, né, daquele pop rock dos anos 80, pra aquele rock mais punk dos anos 90, né, onde surgiu Raimundos, né, e outras bandas, e essa época dos anos 90 só tocava Raimundos no rádio, você ligava 89, por exemplo, você ouvia Raimundos o dia inteiro, né? Mas naquela época do Telex, vocês estavam no meio daquela, daquele estilo ali? É, isso era 85 por aí, a gente tava no meio daquele estilo New Wave lá, saca? E fazia sucesso, era legal, cara, porque foi minha primeira empreitada, assim, como superstar, vamos dizer assim, né? A gente fazia show lotado? Fazia show lotado, chegar no hotel, quebrar o hotel, jogar coisas, sabe, coisa que qualquer banda de rock fazia, e a gente tinha que imitar também, então chegava lá já pá, chegava com o pé na porta, saca, meu, fazia aquelas coisas que... E enquanto tu tava vivendo essa fase da Telex, que tu fez bastante show, e a música foi pedida no rádio bastante, né, ela ficava tocando no rádio, como é que tu, como é que tu viveu esse momento de, tu pensou assim, puta, tá dando certo o meu sonho? Tá, tá dando certo, é isso aí, puta, queria só, eu só pensava uma coisa, meu pai podia tá aqui pra ver isso aí, porque ele ficava meio assim, né, porque música, né, pô, você sabe o que você tá fazendo, saca, que isso, saca, e eu queria ter mostrado pra ele, olha, isso deu certo, saca, e depois disso a gente já vira mais, já tá mais escolado e tal, né, com a primeira entrada em gravadora, conhecendo esse pessoal todo da música e tal, aí fica um pouco mais fácil de você levar a sua carreira e poder, né, ir tateando e ver onde você pode pisar, onde você não pode pisar e tal. E essa barata Alex, ela foi, durou até quando? Ela durou até 86, imediatamente quando ela acabou. E por que que ela acabou? Acabou porque ninguém se aguentava mais, sabe, acabou porque o vocalista se deu mal com o baterista, aquela coisa toda. Mas ela tava no caminho bom? Não, ela tava no caminho bom até o RPM gravar o primeiro LP dele, o primeiro disco dele, que foi quando a gravadora começou a dar muita atenção pro RPM e, aos poucos, ir descartando essas bandas que fizeram sucesso apenas com uma música. Entendi. Entendeu? Então, a coisa foi meio esmorecendo, mas eu não me deixei cair, não. Eu falei, ah, meu, isso aí que tá acabando, eu vou partir pra outra. Nessa época eu já tinha a aspiração de ser produtor musical, saca? Porque eu tinha gravado esse disco com o Telex num estúdio grande, estúdio Transamérica, e vendo o produtor trabalhar, e vendo aquilo, eu falei, pô, mas isso aí eu manjo disso, pau disso aqui, pô, eu posso fazer isso e tal. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um estúdio pra mim, eu construí um estúdio pra mim, na rua Borges Lagoa, número 66, e desse estúdio surgiu a minha próxima banda, que seria o Lagoa 66, que já era naquela época do hip-hop, que o hip-hop tava começando no Brasil, tinha artistas de hip-hop que chegavam até o Brasil pra gente ouvir, que nem o África Bambata, o LL Cool J, são os precursores do hip-hop mesmo, certo? Curtis Blow, saca? Uns caras assim que eu nem sei se você conhece, às vezes depois você vai ver lá, era um hip-hop muito raiz mesmo, muito roots. E isso chegou aqui no Brasil e criou-se um movimento hip-hop no Brasil, onde o Lagoa 66, que era a banda que eu fiz com o nome do estúdio, porque eu falei, puta, vamos dar que nome pra essa banda? Ah, Lagoa 66, na falta de um nome melhor, vamos dar Lagoa 66 o nome pra banda, né? E aí a gente começou a fazer show com essa banda por conta própria, sem empresário, sem nada. Mas como é que fazia pra organizar esse show? Ah, um vendia show, o outro cuidava da produção do show, o outro ia lá, eu era mais o gerente musical da coisa assim, sabe? O cara que dava aqueles espetacos de música e tal, meio que levava a banda nas costas. Então eram quatro integrantes da banda que cada um tinha uma função, lá todo mundo se ajudava, sabe? Tipo assim, pra chegar num lugar e... E fazer show? É, e convencer que vai ter público, esse tipo de coisa. Então, é aquela coisa, por exemplo, quando a gente fez o Lagoa 66, tava inaugurando duas casas em São Paulo. Uma era o Dama Shock, outra era o Aero Anthem. Eram duas casas que começaram a levar esse público de hip hop pra lá e os artistas também da época, né? Que tocavam rock na época e tocavam outras coisas também. E a gente foi entrando nessas casas e o pessoal foi gostando. E começou a angarinhar mais público e, de repente, a gente tocou numa terça-feira e depois tocou numa quinta. A gente passou a tocar no sábado, entendeu? E por aí foi. E a gente viu que isso aí era uma coisa legal, sabe? Pô, a gente tá conseguindo ganhar dinheiro com a banda underground, né? Que tocava nos picos underground de São Paulo e ainda fazia show no Brasil. Às vezes ia pra Minas, ia, sabe? Pra outros estados, ia pro Rio de Janeiro fazer um show lá. Isso por conta própria. E dava grana? Dava grana. Dava grana. A gente vivia disso. Eu vivia disso. Pô, eu comprei um carro com isso. Com uma banda underground? Com uma banda underground. E aí, o Lagoa Meia Meia durou de 86, como eu te falei, até 91, mais ou menos. A gente, nesse esquema, sem gravadora, sem nada. As gravadoras, algumas gravadoras iam atrás da gente, mas a gente não queria. Falava, não, não, não. Por quê? Tá muito bom assim. Porque a gravadora, eu já tinha tido uma experiência com gravadora e sei que quando a banda tá dentro de uma gravadora, eles têm todo um pessoal de marketing, tem o presidente, tem o diretor artístico, tem um monte de gente lá que decide as coisas por você e acha que aquilo é o melhor pra você. E você fica de braço cruzado em casa sem fazer nada, né? Então, pra gente, aquilo era o fim da picada. Pô, a gente vai entrar numa gravadora e não vai poder dar pitaco, não vai poder fazer nada, sabe? Então, na minha cabeça, a banda que arrumasse uma gravadora, pelo menos a minha, se arrumasse uma gravadora naquela época, a banda ia acabar. E a gente não queria que a banda acabasse, pelo menos naquela época, né? Então, a gente preferiu continuar no underground por conta própria e a gente fazia até programa de televisão, saca, na época. Então, era uma época de abertura, uma época de descobrimento também. Tinha a TV Gazeta também que dava muita moral pra essas bandas novas, sabe? Então, a gente era freguês lá da Gazeta, ela já era sócia da Gazeta. E a Toda Vista estava nos programas lá. Não tinha Globo, essas coisas. Era muito raro aparecer na Globo e tal, mas a gente conseguia se sustentar e estava muito bem com essa situação. E tinha um público também fiel que curtia a banda? Tinha bastante, bastante. Era assim, fiel da banda e fiel ao movimento. Porque o Lagoa 66, como outras bandas dessa época, tinha o Lagoa, tinha o Escova e a Máfia, tinha o Fábrica Fagos, tinha o Gueto, tinha o Lune, que o Lune era a banda da Marisa Hort, saca? A banda Marisa Hort, antes de ser atriz, ela era vocalista de uma banda. Então, a gente fazia esses shows juntos. Então, tinha essa tribo que consumia todas essas bandas, saca? E a gente vendia fita demo, feita em casa mesmo, saca? Eu, como que já tinha aquela coisa de estúdio, né? Era mais esperto de saber como fazer a coisa. Gravava fita demo, fazia tudo à mão ali. Mas saía vendendo no show, saca? E na época, para gravar essas fitas, tinha que tocar ao vivo no estúdio, né? Gravando, não era faixa por faixa. Como é que era? Não, não, não. Nessa época já existia multipista, já existia tudo. Não, isso aí é da época dos Beatles, que tinham, no máximo, quatro canais para gravar. Tinha que fazer ao vivo. Mas nessa época já tinham estúdios bem equipados e tal. E a gente fez essa demo, que era uma demo, fez uma fita cassete. Dessa fita cassete, a gente reproduziu para um monte de fita cassete. E tinha nos shows e vendia fita cassete, distribuía. Lembra quanto que era uma fita? Ah, não. Nem lembro, cara. Eu não lembro nem o que era cruzado. É, pois eu queria saber o que era nessa época. Cruzeiro, cruzado, eu não lembro. Eu não lembro o que era. Mas a gente não vivia de venda de fita. Era mais de show, né? A fita era mais para as pessoas conhecerem mesmo e fazer a divulgação da banda. Tanto que rádios pegavam essa fita cassete e tocavam na programação. E eu achava o máximo, né? Eu falava, putz, olha aí, a gente tocando. Saca? Tocando do lado de outros artistas, assim, que tinham gravador, né? Então, não sei o que. De repente, entrava o Lagoa Minha Minha com, bem feito. Quem mandou você votar nessa bosta de prefeito? Por exemplo, essa música tem até hoje no YouTube lá, né? E essa letra é atual até hoje, cara. É, eu vi o pessoal comentando lá no... Putz, é atual pra caramba, sabe? Eu tô até afim de, mais pra frente, regravar ela de uma forma assim, Onde o pessoal entenda mais, né? E também não vão cair em cima de mim por certas coisas que a gente fala, né? Então, deixa eu ver, pra entender a ordem cronológica da tua vida. Tu tava na faculdade e decidiu, não, vou trabalhar com música. É que foi tudo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo agora. E aí tu sai, vai montando tua carreira da música e a primeira banda que chega em algum lugar legal foi o Telex. Foi o Telex. Ela termina e tu já faz o Lagoa. E conhece o Lagoa Minha Minha. O Lagoa também chega num lugar legal. Chega num patamar legal, mas no underground, assim. A gente não era interesse da gente ser uma banda nível nacional até. E ela termina por quê? Ah, porque como qualquer banda, né? Enjoa, né? Então as pessoas começam a brigar, né? Aquela coisa, muito tempo. A banda é um casamento, né, velho? Saca? É um casamento sem sexo ainda, né? O que é pior é... Ou seja, casamento. É, casamento. Ou seja, exatamente. Mas chega uma hora que a vida de um muda, o outro, sabe? Arruma uma namorada que o cara não gosta. O cara leva a namorada no estúdio. Leva um zioco no estúdio. Aí a gente começa a olhar torto. E acabou. Acabou. E aí, quando acabou o Lagoa 66, em 90, 91, imediatamente, eu sempre fui muito safo, assim, sabe? Eu via que uma coisa ia acabar e eu já armava outra situação, porque eu não podia ficar sem ganhar. Então, eu fui fazer publicidade. Mexer com trilha, com jingles, pra publicidade. E fui cair na graça do Zé Rodrigues, na época, que ele tinha uma produtora que chamava Voz do Brasil. Você sabe o que é o Zé Rodrigues? O Zé Rodrigues é um cantor, compositor já falecido. Você conhece aquela música? Eu quero uma casa no campo, onde... Você não conhece, cacete? Eu sou muito ruim. Eu sou do meu método. É um compositor das antigas. Hoje é das antigas, né? Que ele tem muito prestígio. E foi um cara muito bem conceituado. E na época, ele tinha uma produtora que chamava Voz do Brasil. Onde ele me chamava muito pra fazer jingle com ele. E também pra cantar jingles. Fazer aquela voz meio de hip-hop e tal. Saca? E eu fiquei um bom tempo fazendo isso. Saca? Vivendo disso. Juntamente com isso, um amigo meu do Mato Grosso do Sul, o Tuba. Ele tinha uma produtora de vídeo lá. Então, a produtora dele funcionava no Mato Grosso do Sul. E atendia Chile. Sabe? Atendia até pra fora do Brasil essas coisas. E também no Centro-Oeste. Então, os vídeos eram feitos lá. E as trilhas eram feitas em São Paulo. No meu estúdio. Estudinho, pequenininho. Onde isso aí dava um certo glamour à coisa, né? Pô, o cara tem um estúdio em São Paulo pra fazer produção de música e tal. Então, continuei a fazer isso. Até que em 90 e 95, quando eu tava trabalhando com publicidade, eu tinha largado, praticamente largado a coisa da indústria fonográfica, de ser alguma coisa na indústria fonográfica. Ou com banda, ou como executivo de gravadora, não, porque eu nunca tive essa aspiração. Mas como produtor e tal, mexer com artistas. Tu tinha desistido por quê? Não, porque eu tava muito bem na publicidade. Eu tava feliz. De repente, eu recebo um telefonema e do outro lado da linha era o Rick Bonadio. O Rick Bonadio me ligou e eu não o conhecia. E ele falou, eu sou o Rick Bonadio, eu sou o produtor dos Mamonas Assassinas e tal, que eu também não conhecia. Porque até então os Mamonas tinham sucesso, mas tava muito no começo. Olha, eu queria, eu ia no Aeroanta, no Dama Choque, eu era muito fã de vocês, do Lagoa 66, e queria que você viesse aqui com a banda e tal, pra gente gravar umas músicas e vender pra E-Mai, gravadora da época, né? E eu falei, porra, tudo bem, legal, mas a banda acabou. A banda acabou em 91. E já tava em 95, né? Ah, mas e pô, não dá pra você ir atrás dos caras da banda e tal, não sei o quê, papai? E eu falei, comecei a pensar. O Rick sempre foi um cara muito persuasivo, né? Ele mostra aquele anel pra você, assim, e de repente você entra na dele, assim, e você fala, pô, legal, vamos fazer. E ele me convenceu a ir atrás dos caras. Eu não sei se você assistiu um filme que se chama Blues Brothers, do John Belushi, o Dan Aykroyd, onde ele tinha uma banda, e essa banda acabou, e a certa altura do filme ele vê uma luz, assim... Que era o anel do Rick. É, era o anel do Rick. A banda, a banda, ele ficou, sabe, o John Belushi, a banda, a banda, e foi atrás dos caras da banda. Então eu fiz a mesma coisa, eu fui atrás dos caras da banda. Um tava lá tocando no puteiro, o outro tava preso, o outro tava, não sei o quê, mexendo com jardinagem. Ele tava preso mesmo, cara? Não, isso no filme do John Belushi tava. Ah, tá, entendi, entendi, entendi. Mas era mais ou menos a mesma situação. Então eu fui atrás desses caras e consegui juntar a banda, o Lagoa 66. Menos o Baixista, que já tinha saído da banda e já tava com outra banda e tal, e tal, e não quis voltar pra banda. Até era o Serginho Bartolo, que ele tem o funk como legusta, isso você conhece. Conheço. Então o Serginho fez o funk como legusta naquela época, que ele saiu do Lagoa um pouco depois, eu acho. E tá aí até hoje, bem legal pra caramba. Então eu fui lá no Rick e falei, ó, esse aqui é o Lagoa Meia Meia de hoje, tá? Ah, legal, vamos fazer umas músicas. Quer dizer, ele começou a analisar o repertório da gente, antigo, né? Onde tinha Bem Feito, tinha uma música que amava Processo, tinha umas outras músicas lá. Tinha Besteira também. Tinha Besteira, tinha Besteira. E ele, assim, ele ouviu essas músicas e deixou de lado todas essas músicas e falou pra mim, não, a gente tem que compor alguma coisa nova, mais atual. Vamos falar do quê? Aí eu lembro, eu falei, ah, só se a gente falar de Mulher Pelada e tal, não sei o que. Ele falou, é isso aí, vamos falar de Mulher Pelada. Falei, bicho, eu tava brincando, saca, meu? Aí ele fez a gente escrever uma música que chamava Revista de Mulher Pelada, sabe? Onde eu já com 38 anos de idade, 37, 38, falei, puta, eu vou, eu fiz uma letra e tal, mostrei pra ele, falava de, do cara que, que, que vivia lendo Playboy no banheiro e tal, e aquela coisa, e conhecia todas as, a mina de março, a mina de abril, a mina de, todas as capas e tal. Aí eu levei pra ele, pô, essa música que a gente vai gravar, não sei o que, aí os caras da banda entraram na dele, eu falei, puta, então vamos, né, vamos nessa, Revista de Mulher Pelada. E a gente gravou essa música, Revista de Mulher Pelada, que eu tinha feito mais ou menos na sacanagem, junto com um parceiro nosso, que é o Dagomi, e falei, bom, ele não vai, não vamos gravar isso e tal, não sei o que. Aí gravamos, e ele mostrou pra EMAI, a EMAI gostou, e falou, nós vamos lançar essa música. Aí começou a tocar na 89, acho que a Luca lembra disso também, Revista de Mulher Pelada, eu falei, puta, velho, e o Lagoa até então não tinha mais cantor, eu era, eu era o cara, eu virei o cantor do Lagoa, saca? Eu falei, pô, eu já com 38 anos, os caras me tirando de punheteiro, saca, meu, puta situação esquisita, eu não me sentia muito bem com aquilo, saca? Ele quis dar uma vibe mais mamonas? Ele quis assim, tipo assim, eu gosto do Lagoa 66, só que tem que mudar isso, 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 ou seja, não sobrou nada da banda, né? Aí você fala, puta, pra que ele gosta da banda então? Se não sobrou nada, a gente vai ter que fazer isso. Mas a gente foi e fez, vamos tentar, né? E deu mais ou menos certo, sabe? Tocou na 89, teve muita rejeição também, né? A gente fala, pô, Revista de Mulher Pelada, esse cara falando aí no meio da música, a morena de Outrubo estimula uma cagada. Saca? A Bússia de Setembro, não sei o que lá, saca? Caralho, puta que pariu. A Bússia de Setembro. É, a Bússia de Setembro. E isso tocava no rádio, daí deve ter tido uma rejeição também por causa disso. Teve clipe, teve show de lançamento, teve essa coisa. Nesse meio tempo, os mamonas morreram. Aconteceu aquele acidente trágico com os mamonas. A gente já tinha conhecido eles, assim, por alto, né? Cruzava no estúdio, assim? Cruzava no estúdio. A gente tinha... Eu conheci bem o guitarrista, o japonês. O Bento? O Bento. E ele era um cara legal, tocava bem pra caramba. E o Dinho, nessa época, já era superstar. Já era o Dinho. Já era o Dinho, só queria saber de andar de Nissan GT 3000 e tal, aquela coisa. E os mamonas morreram, cara. Um acidente de avião, completamente... Ninguém entendeu aqui, todo mundo ficou chocado. Eu fiquei chocadíssimo. Falei, caramba, bicho, que puta, que pariu. Aí começou aquela história também, né? Que era muito peso em cima deles. Eles morreram porque tinha dois, três shows no mesmo dia. Então saía de um lugar, pegava o avião, ia pra outro, não sei o quê. Porque a gente falava que o piloto do avião dava o manche pro Dinho pilotar. Puta, muita coisa acontecia e não era nada disso. Saca? Foi uma tragédia, foi uma fatalidade mesmo. E nessa época, o Rick também, como produtor independente dos mamonas, caiu, né? E a gente foi lá dar uma força pra ele. Era todo mundo amigo e tal. Falei, pô, vamos dar uma força pro cara, meu. O cara tá mal. Mas, ao mesmo tempo, essa história do Lagoa 66 na Iemai com o Rick deu uma esmorecida, sabe? Todo mundo ficou meio chocado com aquilo, né? Ficava assim. E eu não acreditava naquilo que tinha acontecido. Ainda mais eu que já era 96. Eu falei, pô, há 12 anos atrás eu já tive uma tragédia com meu pai também. E depois disso, o Rick, por causa do sucesso dos mamonas, ele foi convidado a ser o diretor artístico da Virgin, que era um selo subsidiário da Iemai, né? Inclusive, a Virgin, eu acho que tá pra voltar agora também pro Brasil. A Virgin é do Richard Branson e tal, que os caras tão indo pro espaço, o caralho, tá fazendo aquela coisa toda, o Bezos e tal. E o Rick assumiu a diretoria da Virgin. Nesse meio tempo, antes do Lagoa, eu tinha uma carta na manga, que era uma banda chamada Charlie Brown Jr., onde desde 95, isso aí volta um pouquinho, volta um ano antes do Lagoa, o Champignon começou a namorar a minha cunhada. Eu era casado na época e, de repente, a minha cunhadinha apareceu lá em casa com um moleque com cabelo desse tamanho, assim, parecia um quinoco. Eu falei, porra, sabe? Ah, esse aqui é meu namorado, o Champignon. E eu falei, puta, vai falar isso pra tua mãe, pra tua pai, esse aqui é meu namorado, o Champignon. Você vai ver o que vai acontecer. Já era Champignon na época. Era Champignon, era Champignon. E o Champignon viu que era músico e tal, e falou assim, pô, eu tenho uma banda e tal. Viu que era produtor, eu tinha um estúdio em casa, já mexia com isso há muito tempo. Cara, eu tenho uma banda lá em Santos, que chama Charlie Brown Jr., não sei o que, e tal, e tal, e ele me trouxe a fita. A hora que eu ouvi a fita, eu fiquei assim, eu falei, caramba, meu, os caras tocam pra caralho. Era um som, assim, em inglês, meio punk, meio em cima do Suicidal Tennis, que já era o Suicidal, né? E eu também conhecia o Suicidal. Eu gostava muito disso. E falei pra ele, eu falei, meu, traz a banda aqui pra eu dar uma sacada. Traz os caras da banda aqui, porque eu acho que eu tenho umas coisas legais aí pra gente, só. E passou uns dois, três dias, apareceu lá em casa. Todos no golfe do Tiago. Tiago, Marcão, Champignon, Chorão e Pelado. Apareceram na minha casa, a gente fez várias reuniões, conversamos bastante, eles ouviram o Lagoa, saca, que até então tinha um disco lançado pela EMI, saca, que era esse disco do Rick, né? E a gente começou a conversar sobre como a gente poderia fazer alguma coisa legal por essa banda, que até então o Chorão cantava em inglês, era um inglês macarrônico ali que ninguém entendia muito. Um som com uma pressão sonora fodida, saca? Mas era assim, aquela coisa assim, totalmente underground, totalmente lá do B, né? Pô, isso aí não vai rolar em lugar nenhum, né? Pra um que eu colocava, chegava e falava, ah, tira essa barulheira aí, tá? Mas pra mim não era barulho, saca? Só que eu já tinha um entendimento do que era o rock no Brasil, de como poderia ser o rock do Brasil e que teria que ser mais pop, né? Não aquilo que eles estavam fazendo. Era muito pesado. Era pesado demais, era pesado demais. Mas a galera, a fã do Charlie Brown, alguns têm essa fita demo até hoje, deve ter no YouTube também. E se você for ouvir, se você for garimpar lá, você vai ver que era muito pesado. Então eu falei pra eles, gente, vocês têm que... A banda tem um potencial fodido. Chorão, você é um cara que pode começar a cantar em português, ao invés de cantar em inglês, às vezes coisas que nem você tá entendendo direito, assim. Ah, mas eu não sei cantar em português, eu só sei cantar desse jeito. Então eu falei, ah, é questão de costume, você vai aprender. Vamos fazer o seguinte, vamos pro estúdio. A gente, em conjunto, alugou um estúdio que era ali na Vila Madalena, chamava Estúdio Haki. E entramos lá, que eu era amigo dos caras também, né? Entramos pra gravar uma demo de quatro músicas do Charlie Brown, que era a primeira empreitada do Charlie Brown em estúdio com algum produtor ou fazendo música em português. Aí o Chorão começava a canetar as letras em português, em papel de pão, em tudo que até lugar, tudo que coisa que ele via na frente, ele começava... Mas ele aceitou rápido a mudança de cantar em português? Ele aceitou, mas ele não tava muito à vontade. Até pra fazer o som que eu tinha proposto pra eles, porque o Chorão era um cara assim, que ele cantava assim, ó. Então ele não conseguia parar na frente do microfone. Era um cara que, sabe? Aí veio aquela história lá de amarrar o cara no microfone, que isso é brincadeira. Sabe? O filho da puta foi lá e falou que, não, eu amarrava o Chorão... Amarrava no pedestal pra ele ficar paradinho na frente do microfone. Então, tudo isso é lenda. Aí o Chorão cantava aquela coisa, você botava um microfone em um condensador na frente dele, ele não sabia se comportar na frente de um microfone parado assim, que nem tá aqui. Ele ficava assim, né? Ficava aquele ventilador. Então eu dei um microfone pra ele, eu dei um SM58 pra ele, eu falei, você vai cantar aqui. O de palco, né? O de palco, ó aqui, coladinho, saca? E ele cantou essas quatro músicas assim, desse jeito. Algumas eu acho que ele fez no Condenser mesmo, no Neumann e tal. E surgiu o primeiro resultado do Charlie Brown em português, que as músicas continuavam pesadas. E o que tinha lá nessa fita? Ah, velho, tinha... Dessa fita, a única música que foi aproveitada por primeiro disco foi a festa. Vamos chamar a festa. Hoje eu vou dar uma festa, que vai ter mini-ramp, não sei o que não. Com gente decente. É, exatamente. Sem pau no cu do lado. Mas também era mais leve. Mas assim, ainda com a demo de quatro músicas do Charlie Brown, que eu tinha feito com eles, né? Eu tentava exorcizar a banda de alguma forma, falar coisas até que eles não gostavam. Falou, meu, aposenta essas Les Paul aí, pega as Fender, que são um pouco mais leve, e começa a tocar de Fender, começa a tocar... E eles ficavam putos com você. Ah, ficavam putos pra caralho, né, meu? Eu falo, pô, o que é isso, o que é? Os caras guitarristas, querendo piruliteiro pra caralho, saca, meu? Falei, não, velho, isso aí não vai rolar, saca? Tem que fazer mais riff, fazer mais isso, mais aquilo. Então, depois dessa demo, eles, parece que deu um estalo, e depois deles ouvirem o disco do Lagoa também, que era um rock baseado em funk, funk americano, não funk do Brasil. Aquele groove. Bem entendido, groove, funk americano. Não é F-A-N-K, é F-U-N-K. E a gente, eles foram trabalhar isso, e voltaram pra Santos e começaram a trabalhar nessas músicas e tal. Eles já tinham groove, ou eles entenderam o groove com vocês? Não, eles não tinham groove nenhum. Eles começaram a fazer esses grooves, muito também depois que eles ouviram o disco do Lagoa, o Chorão era amigo, era amigo não, conhecia o D2, que o Planet Ramp também tinha um certo swing, né? O ao vivo aquele do Planet Ramp é absurdo, né? Pode crer, então ele também, e o D2 também falou pra ele, ó, você tem que cantar em português e tal, não sei o quê. Quer dizer, foi aquela coisa que ele foi absorvendo aos poucos, né? E chegando à conclusão que se ele quisesse fazer sucesso com essa banda, ou com qualquer outra coisa, ele teria que, pelo menos no começo, abrir mão de alguma coisa que eles queriam bastante, né? Só pra eu sacar, então, naquela fita demo que eles trouxeram na tua casa, era pesadão. Era pesadão em inglês. E tu inseriu um groove em português. Em português, não naquelas músicas. Fizemos outras músicas. Criaram músicas novas. Outras músicas, com alguns elementos daquelas antigas. Entendi. E saiu a primeira demo, entendeu? Que também já não era, não era, era muito pesado ainda, né? Mas tudo isso fazia parte de uma construção, né? De uma, pô, vamos fazer isso. Eu vou dar um tapa direto nos caras, saírem daqui, pra que eles não vão entender. Então, a partir daí, dessa demo de quatro músicas, depois de muita conversa, dessa demo de quatro músicas em português, eles voltaram pra casa, pra Santos, e começaram a trabalhar num repertório só de músicas novas. Choram, mas o que eu vou cantar? Eu vou cantar em português? Por isso, pô, eu falei, velho, canta a sua história, velho, canta a sua vida. Você me conta cada coisa engraçada da tua vida. Aquele papo lá, que a mina não deixa você sair com a... O pai da mina não deixa você sair com ela, bicho, porque você é de outra classe social, não sei o quê, pô, sabe? Virou tudo que ela gosta de escutar. Já, já, já. Eu tenho um hit. Pô, aquela música lá, aquela história que você me contou da fogueira, sabe? Que os caras ficavam na fogueira cheirando pó. E não sei o quê, e deu uma merda e tal, não sei o quê. Surgiu quinta-feira, saca? E outras coisas, outras ideias. Eu falava, canta aquela história lá, bicho. Como é que é aquela história que você me contou do cara do Oficial de Justiça que foi lá na tua casa pegar... Com físico? Pegar televisão. Pô, essa música é boa, hein? Não tem nada. Essa é foda. Pra caralho. E aí ele foi lá, isso era papo meu com ele, né? Eu tinha muita conversa com ele, assim, pra tentar também... Não separar ele da banda. Mas ter essa... Como ele era a veia poética da banda, os caras não faziam letra, não faziam nada. Eu tinha que falar com ele de alguma forma, né? E aí, eu acho que deu esse estalo na cabeça dele. Acho não, tenho certeza. Que depois que eles foram pra Santos trabalhar e eu ia nos ensaios, né? Eu comecei a ouvir... Porra, os riffs já estão melhorando. Não é aquela coisa... Que ninguém entende, saca? Pô, que legal, mais sincopado, mais não sei o que. Usando as extrato, em vez de usar lespo. Tem um som mais puta, legal. E a coisa começou a surgir. Enquanto isso tava rolando, tu tava trabalhando com publicidade? Trabalhando com publicidade. Tanto que no meio desse trajeto do Chali Brown, eu tive que ir pro Mato Grosso do Sul, pra Campo Grande. Atender um chamado lá de publicidade do meu amigo, que era de lá e tal, não sei o que. Acabei indo pra lá. E eu falei, puta, o que eu vou fazer com esses caras? Em São Paulo, eu tinha um amigo publicitário também, que era o Luciano Curban. Onde eu levei o Chali Brown pra lá, pra ter um estúdio base, pra eles poderem trabalhar algumas músicas e tal. E cheguei pro Luciano, eu falei, Luciano, dá uma força aí também. Dá uma... Porra, de repente a gente faz isso junto, cara. Faz isso aí de uma forma que pode ser legal. O Luciano, o Luciano muito assim, é um puta, é um cara do caralho, um puta músico e tal. Mas é um cara muito... Era, na época, voltado pro dance, essas coisas meio dance e tal. Aí ele pegou, depois que eu voltei, né? Ele falou assim, ó, tudo bem, a banda é legal, mas esse batera não dá. É o Pelado. Caralho. Falei, caralho, o Pelado, bicho, o Pelado é responsável por todas as viradas do rock'n'roll hoje dos anos 90. Todo mundo copia ele até hoje, sabe? Ele inventou aquele jeito de tocar, sabe? O apelido Pelado era até Pai Soltinho, porque ele tocava muito samba, ele tocava muito samba. E o Luciano encanou com ele. Falou que não, com esse batera não dá. A hora que ele falou isso, eu falei, puta, preciso dar um jeito de tirar essa banda daqui. Saca? Nesse estúdio não vai dar certo. O Chorão já se desentendendo com ele. Ele arrumava umas peças publicitárias pro Chorão fazer, pra ganhar algum dinheiro. Porque até então o Chorão não tinha dinheiro pra nada, velho. Saca? O Chorão ia pra minha casa, eu dava cinco contos pra ele, pra ele pegar um ônibus, pra ele voltar pra casa. Saca? A gente arrumava a cama pra ele, pra ele dormir. Aí, às vezes, eu acordava de noite, ele não tava lá. Falei, cadê esse cara? Saca? Passou a noite na rua, fazendo não sei o quê. Ou então voltou pra Santos. Saca? Quer dizer, ele sempre foi meio desenfreado, assim, vamos dizer. Então eu consegui tirar o Charlie Brown do Luciano Curban. E eu tinha a demo, uma demo com algumas gravações que a gente já tinha feito, né? Onde tinham essas músicas e tal. O Rick foi convidado pela Virgin pra assumir a direção artística, dando aí eu cheguei lá. Falei, Rick, aqui, ó. Isso aqui é o Charlie Brown Jr. Essa aqui vai ser a banda, a primeira banda de rock que você vai lançar pela Virgin e eu vou produzir. Isso naquele momento que tu não tava contente com o Rumo da Lagoa. Com o Rumo do Lagoa 66, é, que já tava acabando, já tá quase acabando, assim. E aí, nesse vácuo, tu entregou o Charlie Brown pra ele? Eu entreguei o Charlie Brown pra ele, que eu falei, puta, o cara acabou de entrar num selo que é de uma gravadora super grande. O cara é roqueiro, o cara é amigo, o cara, puta, tamo no lugar certo na hora certa. Sabe o que eu falei pros caras? Aí, eu levei a banda pro Rick conhecer. Até teve um episódio, e quando a gente tava fazendo o disco do Lagoa, tem uma música no disco, isso antes de eu levar a música pro Rick, né? A banda pro Rick. O Chorão fez uma letra comigo, no disco do Lagoa, que chama Gisleidineide, é empregado eficiente. Saca? Lava, passa, varre, geme, o Plotomi, as pernas treme. O português da padaria dava até o que não tinha pra um dia poder aferroar. Saca? E era daí pra frente. Gisleidineide passou o bando dos pentelhos só pra me impressionar. Não, dentro era assim, saca? E, de repente, como ele escreveu essa música, pra mim, ele sem dinheiro, sem nada, saca? Ele foi lá no estúdio do Rick e começou a cobrar da gente os direitos dele. Dessa música que saiu no CD. É, dessa música que saiu no CD. Todo mundo ficou meio assim. Calma, Chorão, não é assim, não é assim, as coisas não é assim. Até o Rick falou, é esse cara que você falou, do Shelley Brown lá, que você vai... Eu não quero nem ouvir falar nesse cara. O Rick falou. Eu falei, como assim, né? E todo mundo teve essa impressão mesmo, porque o Chorão sempre foi um cara intransigente, né? E também explosivo, né? Ele é ariano, que nem eu e tal. Só que era um ariano meio violento. E eu nem sei quando é que eu tava, é que eu falo pra caralho. E aí, bom, vamos voltar assim. Você entregou a fita pro Rick. É, eu levei a fita pro Rick, o Rick gostou pra caralho, né? É lá que tinha o Coro Vai Comer, né? Tinha o Coro Vai Comer. Só que tinha o Coro Vai Comer com oito minutos, que era emendado numa outra música que chamava Cruzei Uma Doida, né? E eu já tinha falado pros caras, falei, meu, separa essas músicas, cara. É uma coisa, é uma coisa, é outra. Você acaba de tocar o Coro Vai Comer, já entra. Entra, 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 sabe? Falei, cara, isso não vai dar certo, saca? E aí, eu levei isso aí pro Rick, o Rick depois pegou e falou isso. Não, mas essa música, o Coro Vai Comer tá muito grande, ela tem que ter dois minutos e meio, três minutos. Eu falei, tá vendo, saca? Era isso. E os caras, né? Pô, é o cara da gravadora, né? Vamos... Aí respeitou. Vamos respeitar. Então, a gente começou a ensaiar o Charlie Brown no estúdio até do Lagoa 66, na casa do Munari, na casa do guitarrista, que era a guitarrista do Lagoa, a ensaiar essas músicas e fazer mais algumas novas, saca? E foi aí que apareceu o primeiro disco do Charlie Brown, saca? O Transpiração Contínua Prolongada, onde tá cheio de hit, cheio de sucesso. Inclusive, tem uma música que chama Escalas Tropicais. Entre parênteses. Que o Lagoa, como era muito amigo e irmã, uma banda irmã do Charlie Brown, todo show que a gente fazia do Lagoa, eu fazia questão que o Charlie Brown abrisse. Saca? Ah, vou chamar o Chorão aqui, a banda dele e tal, não sei o que e tal. Então, eles foram lá e tocavam, às vezes, antes da gente. E como é? Eles mandavam bem já? Mandavam bem. Às vezes, tava só o Chorão, eu chamava o Chorão pra cantar alguma coisa também e tal. O Chorão já entrava daquele jeito lá, skate rock e tal, não sei o que. E vendo de fora, tu via, puta, tem uma coisa diferente nesse cara aqui. Via, lógico. Não, eu já via tudo, eu já sabia que aquilo ia acontecer. Não só pela música, mas pelo fato da gente fazer um bom negócio com aquilo. Saca? A banda tava numa gravadora onde tinha um cara lá que tava sedento pra estourar alguma banda de rock. Porque, então, a Virgin era a Catinguelê, era, sei lá, mas quem que tinha... Eu lembro do Catinguelê porque ele... Eu lembro que eles pegavam e desviavam toda a verba do Catinguelê por Charlie Brown. Pra bombar o Charlie Brown, né? Ah, dentro da empresa, tipo, dinheiro de marketing, essas coisas. É, o pessoal de marketing pegava toda a grana. Focava no Charlie Brown. Focava no Charlie Brown, injetava no Charlie Brown, dava presente pra todo mundo, dava van pras gravadoras, dava não sei o que. Pô, dá uma van. Olha o nível da parada. Hoje a gente assusta, né? E saiu assim também. E, de repente, começa a tocar, o coro vai comer no rádio, onde só tinha Raimundos. O pessoal do 89 e o pessoal do rock não aguentava mais ouvir Raimundos. Só Raimundos. Que era a única música, a banda que bombava ali, né? E, de repente, apareceu o Charlie Brown pra dar... Pra fazer frente ao Raimundos, né? Pra bater de frente com o Raimundos. E não é que deu certo? O negócio, o coro vai comer, começou a tocar, tocar, tocar. De repente, você ligava o rádio qualquer hora. Só ouvia, o coro vai comer. E era um cara cantando maluco, lá, daquele jeito e tal. Ainda cantando no SM58, porque não tinha... Não ficava parado de jeito nenhum. Não ficava, não ficava. Então, você tinha que soltar o chorão dentro do estúdio, fechar a porta e ficar vendo lá. Ele, que nem um maluco. Que nem um pitbull dentro da trancada. Dentro do estúdio... Eu falava, porra, é isso aí. Daí que vem a energia, daí que vem a parada e tal. E eu e o Rick lá, puta, que legal. Legal pra caralho e tal, não sei o quê. E era só felicidade, cara. Foi uma época muito feliz. É o que eu falo, assim... Estávamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Pelo menos na hora. Isso que eu queria te perguntar. Como tu tinha uma banda também... De alguma forma, tu também queria estar no topo, né? Tu queria que a tua banda fizesse sucesso. Mas a tua cabeça de artista, quando viu o Charlie Brown crescer... Porque eu sei que artista é foda, né? A gente quer estar no holofote. Tu teve a cabeça bem no lugar. Mas é que dá, cara. Eu nunca tive esse negócio. Eu nunca tive esse ego que o artista tem de querer estar na frente dos holofotes e tal. Tanto que, quando eu era o cantor do Lago, eu não me sentia à vontade. No Lago, eu era o cara que ficava ali do lado, tocando guitarra. O maestro lá que ficava dando... Saca? E tinha um cantor. Onde eu interagia com ele. Saca? Mesma coisa que o Chorão e o Champião depois. Então, eu não tinha essa parada, essa aspiração de ser um superstar e tal. Eu sempre gostei de mexer com música, mexer com áudio, mexer com estúdio. Sabe? Mexer com... É aquela coisa lá. Em nenhum momento tu pensou, puta, eu queria estar lá? Não, não. Eu ficava assim, maravilhado com o sucesso e com a realização deles. Porque, de repente, do nada, eles começaram a ganhar dinheiro. O Chorão mais ainda. Só que teve uma coisa ruim nisso. A partir do momento que eles começaram a ganhar dinheiro, e que o Chorão começou a ganhar dinheiro, ele deu uma transformada legal. Sabe? Ele parou de ser aquele cara... É... Mais calmo e tal, que de repente te ouvia. E que agradecia, ou fazia alguma coisa, pra ser um cara mais intransigente. Com dinheiro na mão. Sabe? Mas ele ainda era o Chorão que eu conhecia. Saca? Ainda era o Chorão, aquela coisa. E o Chorão... O Chorão começou a fazer sucesso. Aí o Chorão ficou tão agradecido a mim, por eu ter feito todo esse trâmite e tal, pela trajetória toda, desde que a gente se conhece. Porque foi muito rápido. Foram dois anos. Saca? Foi de 95 a 97, foi o primeiro disco. Do dia que a tua cunhada apresentou ele, até explodir, são dois anos. Exatamente. A gente começou a ver a trajetória. Falei, caramba, meu. Então ele falou assim pra mim. Olha, eu sou muito agradecido a você. Então é o seguinte, eu vou te dar uma porcentagem desses shows. Eu falei, senhor, eu não preciso fazer isso. Não tem necessidade. Não, eu vou te dar 5% dos shows. Falei, não, velho. Não sei o que. Depois de muita conversa, eu falei, tá bom. Você quer me dar alguma coisa? Então me dá 3%. Só que nessa época, o Rick, além de ser o diretor artístico da gravadora, o dono da porra toda lá dentro, ele era empresário do Xali Brown. De repente, eu vi ele como empresário do Xali Brown. Ele e o sócio dele, na época que era o Sammy, era uma... como é que chamava? Esqueci o nome da empresa deles lá. Começaram a vender show do Xali Brown. E ele cortou esse papo que o Chorão tinha de me dar um percentual do show. Cortou os 3%. É, e eu fiquei um pouco incomodado com isso. Não pelos 3%, porque também não era muito... Mas pela atitude, entendeu? Eu não gostei, saca mesmo? Mas deixei levar. Falei, bom, eu sou muito aquele cara lá que acredita. Para mim, todo mundo é inocente antes de provar que é culpado. E a gente sabe que não é assim, principalmente nessa indústria da música. E eu sempre tomei muito na cabeça por causa disso. Porque eu sempre fui simples, cara. Eu sou um cara simples, eu não tenho muito glamour nas coisas. Para mim, as coisas precisam funcionar. Funcionar e fluir de uma forma legal, de uma forma bacana. Onde a gente possa, todo mundo tirar um proveito, trabalhar em equipe, todo mundo ser feliz e um respeitar o outro, principalmente. Então, já encarei aquilo lá com uma certa falta de respeito e tal. Mas continuei. Aí, vieram outras coisas. De repente, quando eu vi o Rick estava controlando o Charlie Brown. E eu meio... Só era o produtor ali. Eu fazia o trabalho sujo. Ele ia lá e chutava para o gol. Qual era o trabalho sujo era esse? O trabalho sujo era de acompanhar os caras no ensaio. Ficar suando dentro do ensaio. Ficar fazendo música com os caras. Ficar dando pitaco. Isso aqui não, isso aqui. Ficar andando com os caras. A composição que participava da composição. É, exatamente. E aí... A coisa foi indo para esse lado. Então, eu fiz o primeiro disco com o Rick. Com a produção, né? Co-produzindo com o Rick, né? A produção do Rick e o Tadeu. O segundo disco também. O Tadeu e o Rick. E... Que foi o... Prescuto prazo longo. Que a coisa já começou a ficar legal. Porque aí veio o Zóio de Lula. Veio muita música do primeiro disco. Que não cabia no primeiro disco. Então, sobrou muita coisa. Sim, porque o primeiro disco é grande, né? Tem muita música. Tem várias gravações daquele que foram pro segundo. Proibida pra mim foi no segundo, né? Isso. Aí o Chorão já via que as bandas gringas e tal... Não, Proibida pra mim foi pro primeiro, né? O que tinha na segunda, além do Zóio de Lula? Tô tentando lembrar desse... Tinha o Zóio de Lula. Tinha o Te Levar. Isso, Te Levar. Tinha... Puta, é tanto disco que eu não lembro, cara. Precisa pegar o disco. Eu confundi com a Proibida pra mim. Os fãs sabem. Sabe melhor que eu. E aí... É... O Rick produzindo o disco. Eu e ele produzindo o disco no estúdio dele. Que já era o Midas. Ele já tinha saído lá da Rua Pedro. Que era um estúdio onde ele tinha na casa da irmã dele. Já tinha construído o Midas. Falei, de onde esse cara tá tirando tanto dinheiro assim, né? Então, eu nem questionei, né? O que que era, o que não era. Só sei que subiu um puta do estúdio lá. O Midas e tal. Veio uma SSL 4000 Plus lá da Inglaterra e tal. Não sei o que. Todo mundo babando na mesa. E tal. E, de repente, as produções eram todas lá. Daquela turminha, né? Eu levava... Eu também levava todas as minhas produções pra lá. Pra fazer lá. Porque até então ele dava uma abertura pra mim. Eu conhecia a galera toda lá do estúdio que trabalhava. Me dava muito bem com a galera do estúdio, né? E esse segundo disco do Chalibá foi gravado lá. Aí, nesse segundo disco, o Chorão já tava muito... Tava meio doidão já. Já tinha ganhado dinheiro. Já tava podendo fazer o que ele queria. Já tava... Com aquela coisa. Saia com aqueles plaquês de dinheiro assim no bolso. E tal. Eu fui levando aquela vida meio... Né? De rockstar e tal. Comecei ontem, né? Assim, sei lá. E... E brigou com o Rick. Ele e o Rick tiveram uma briga muito feia. Porque o Rick é um cara muito centralizador, sabe? E é um cara que também... Que quando a coisa não tá do jeito que ele gosta, ele já faz cara feia, assim, sabe? E o Chorão começou a desafiar ele em algumas... Algumas paradas e... E eles brigaram. Brigaram. Você não lembra qual era o núcleo da discussão? Era musical o negócio? Era musical e também... Negócio? Business? Business e pessoal e tal. Tanto que tem uns episódios aí que nem vale a pena contar. Porque são muito cabeludos. Então o Rick brigou com o Chorão. E falou, eu tô fora. Quando terminou o disco, o segundo disco. Preço curto, prazo longo. Aí eu me vi fazendo o terceiro disco do Charlie Brown. Que eu continuei sendo produtor do Charlie Brown. E a gravadora também queria que eu... Continuasse produzindo o Charlie Brown. E já não era mais Vordin. Era EMI. Já. A Vordin, eu acho que... Eles tinham saído da Vordin. A Vordin tinha acabado já. Não lembro o que aconteceu. Então eu fiz o disco Nadando com os Tubarões. No Midas, no estúdio. Eu falei pra ele, ó. Só que eu vou gravar aí no teu estúdio. Porque já tá tudo esquematizado. Saca? Eu já conheço o estúdio. A banda também gosta do estúdio. A gente gosta das pessoas aí e tal. Não sei o que. Fizemos amizade. E o estúdio era legal, né? O estúdio era muito bom. Só ele não ia se envolver, né? Só ele não ia se envolver. E fui fazer o Nadando com os Tubarões. Com o Chorão completamente louco, velho. Mas completamente fora da casinha. E já com o círculo de amizades que ele fez dentro do rap, da música e tal. Então tinha muita bandinha que ele... Bandinha não. Tinha dupla de rap. Tinha artista de rap lá. Eram os caras mais simples e tal. Onde ele buscava influência nesses caras também. Então tinha lá Homens Crânio, Dê Menos Crime. Uns grupos de rap. Assim tinha o RZO, que era da Negali, do Elhão e tal. Que era o mais promissor da parada. E foi toda essa galera fazer parte do disco Nadando com os Tubarões. Tinha o Raja também, que era um cara que eu tinha produzido lá de Santos. Eu tinha feito um disco com eles, que era legal. O Raja Kabong. O Raja era um cara muito... Aqueles toasters, sabe? Aqueles toasters jamaicanos que ficavam... Sabe? Fazendo essas paradas assim. E ele ficou amigo do Chorão também. Então foi participado disso. Então eu fiz esse disco no meio de uma situação assim muito louca. Era o dia inteiro essa galera dentro do estúdio. Mas cheio de gente do estúdio mesmo. Cheio de gente, saca? Só... Só nego do rap lá. E de quebra, às vezes assim, o Badaui foi lá também. Que a gente era amigo. Quem que tava lá também? Tinha um pessoal lá. Eu sei que esse disco foi uma coisa assim... Muito difícil de se fazer. Por causa da baderna? Por causa assim... Não, os caras não faziam tanta baderna. Era assim, o Chorão que tava muito louco. Então ele era assim. Tinha dia que ele não ia no estúdio. Ele já tava com o jogo ganho. E a EMAI pagando tudo. Pagando estúdio. Pagando toda a... A parafernália lá, né? Então, simplesmente, tinha dia que não tinha gravação, cara. Porque o cara não ia. Marcava com o cara de fazer voz. Marcava com... Sabe? De fazer alguma coisa. Ele não ia. Simplesmente não aparecia, não avisava nada. Então ficava aquele... Aquele estúdio vazio o dia inteiro. Sendo cobrado. Sei lá quanto por hora. Duzentos pau, não sei. E sem produtividade nenhuma. Quer dizer, foi um disco muito difícil de fazer. E nessa época também, no final do disco, onde participou a Negra Ali. Nessa música... Nesse disco tem o Não é Sério, né? Que a Negra Ali fez uma participação. Foi um dos momentos mais legais do disco também. Que ela tava em... Ela tava começando praticamente. Então ela não tinha toda aquela coisa que ela tem hoje. Que você vê que é uma artista... Você não tinha experiência. Caralho, né? Foda, né? Então aquilo foi construído ali também. Nesse que tem o Rubão? Nesse que tem o Rubão. Certo. E foi a música que a gente escolheu. O Rubão. Ele escolheu. Eu falei, eu quero que essa música seja a primeira. Por quê? Porque o Rubão... O Rubão era um cara que... Que na cabeça dele era o presidente da gravadora. Era o Aloysio Reis lá, que era o presidente da gravadora. Tanto que no clipe do Rubão, eles pegam um cara de limousine com o cabelo branco, igual o do Aloysio lá. Igualzinho, cara. Puseram lá pra... Pra ilustrar aquilo que ele chamava de... Nadando com os tubarões. Que ele já tava sacando. Que a galera só queria sugar ele. Sugar daqui, sugar dali. Então essa foi uma das revoltas dele. Que fez ele também ficar... O Rubão foi corrompido, cara. Saca? Nessa época, assim. Pelo sistema. Pela indústria. Pela indústria. Saca? Ele começou a ver aquilo e tal. Então ele começava... Isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Isso aqui tá pra mim. Não sei o que. Eu quero tudo. Não sei o que. Isso aqui é tudo meu. Sabe? Então ficava aquela tensão. Aquela coisa. Eles já tinham muito dinheiro. Então a pré-produção do disco foi feita no Guarujá. Onde uma casa que eles alugaram lá no Jardim Acapulco. E viviam na casa o dia inteiro. Montaram um estúdio na casa. Eu ia lá ajudar também. Eu descia todo dia pro Guarujá. Pra ver os ensaios. Pra ver tudo que tava acontecendo. Pra participar. E pra... Afinal de contas eu era o produtor do disco. E depois dessa pré-produção. Tinha muita briga entre eles também. Mas brigas por causa da intransigência do Chorão. E por causa da... Da falta de entendimento de alguns caras da banda. Que o cara era realmente... O frontman era o dono da banda. E que ele que dava a letra. E ele que resolvia as coisas. Mas essas tretas eram sobre dinheiro, business ou música? Sobre tudo, cara. Sobre tudo. Sobre tudo. Sobre música. Coisas pessoais. Sobre... Foi uma época muito difícil pra eles. Até tipo... A gente tem que tocar mais pesado. Tem que tocar mais devagar. Tem que tocar mais... Não pesado. Não. Isso aí não. Porque ele que mandava. Tinha um mandamento da música. Onde ele tava sempre fazendo assim. Vai mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Aí eu já ficava cabreiro. Aquilo. Às vezes eu enganava ele. Falava. Tá o clique que você quer lá. E tava nada. Sabe assim. Tava um pouco mais lento. É. Um pouco mais lento. Quer dizer. Aquela coisa. O senhor não teve uma época lá que... Nessa época, principalmente... Eu... Eu... Eu queria... Tipo assim. Eu queria que ele fosse pra direita. Eu mandava ele pra esquerda. Só pra ele contrariar. Só pra ele contrariar. Entendi. Entendi. Parecia criança. Era aquela coisa. Mas tinha uma amizade muito forte naquilo tudo. Então... De onde... Da onde vem essa... Pseudo falta de respeito também, né? Com o produtor. Com aquela coisa e tal. Não sei o que. Puta que pariu. Como é que eu vou fazer com isso agora? Pra convencer o cara que isso aí é mais legal. Saca? Então tinha... Tinha todos esses problemas. E nesse disco, Nadando com os Tubarões, ele teve uma briga feia com o Tiago. E o Tiago acabou saindo da banda. Na verdade, ele falou pro Tiago. Você não tá mais na banda. Você tá fora. Não sei o que. Pá, 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 pá. Foi uma coisa muito chata. E eu tava muito chegado do Tiago. Eu era muito chegado. Eu sou até hoje. O Tiago é muito amigo meu. Eu vi o Tiago naquela situação. O Tiago é um cara muito sensível. Um cara que, sabe? Sofreu muito com isso. E passou um tempo. O Tiago me veio com uma... Com uma história lá dos amigos dele. Que eram de Santos. E que tinham uma banda. Onde ele poderia entrar. E fazer o lance dos arranjos e tal. Junto com os caras. E eu fazer a produção musical. Né? Aí eu... O que que eu fiz? Falei, bom. Eu preciso de um... De um cúmplice nessa história aí. Porque até então... Tinha terminado o disco Nadando com os Tubarões. E eu também cheguei na minha cabeça. Eu falei assim, ó. Eu já terminei a minha trilogia com o Charlie Brown. Não aguento mais. E o Tiago saiu da banda também, né? Eu falei, puta. De repente... Tá na minha hora também. Tá na minha hora. A gente faz outra coisa e tal. Aí o Tiago apareceu com o Fields, o Rafa, o Oliver. Que eram os Aliados. Aliados 13. E entrou no Aliados 13. Né? E eu peguei essa banda Aliados 13. Peguei a demo que eles tinham feito. E que eu tava participando e tal. Não sei o que. E cheguei... Rick. Olha aqui, ó. O Rick tinha... Ah, nessa época. O Rick tinha acabado de... Com toda a grana que ele tinha ganhando. Ele fez um selo que chamava Arsenal. Saca? Aí eu falei, porra. Entre o Aliados tinha outras bandas também que a gente pretendia lançar e que não deram certo. Saca? Que no meio do caminho a gente desistiu e tal. Uma delas era uma banda de new metal que chamava Bombax. E não deu. Se a gente via que o new metal não era uma coisa que ia ferrar. Bom, enfim. Aliados. Né? Eu peguei a demo do Aliados e ele falou, puta que legal. Eu vou pegar essa demo aqui e vou lá no Maynard. No Marcos Maynard que é o presidente da Abril. Abril Music. Né? Na época tinha Abril Music. Era do grupo selo VR, né? Abril. Eu lembro da Abril Music. É. Então. E pegou a... A fita. O CD. Né? Que eu tinha dado pra ele. E ele foi lá falar com o Maynard, né? E ele já tava meio cabreiro com o Tiago. Saca? Ele já tava meio cabreiro com o Tiago. Falou, não. Esse Tiago aí. Não sei o que. Eu falei. Porque o Tiago é muito assado. Muito assim. Muito assado. Não sei o que. Eu falei, não. O cara mudou. Ele tá mais legal. Falando isso pra agradar o cara. Porque, sabe? Não tinha essa coisa de... O Tiago é isso. O Tiago é aquilo. Sabe? O Tiago era um cara que tinha saído da banda e se juntou com outra banda pra fazer. Né? Pra tentar seguir a carreira dele. Ele pegou o disco e foi lá mostrar pro Maynard. O Tiago se precipitou na época e, através de uma moça lá que era amiga dele, foi lá e levou, deu o disco, o disco Damon, né? Pra essa moça, que ela era a mulher de um dos caras da Abril lá, do Tivita lá, alguma coisa assim. Cortou o caminho. É. E foi lá mostrar pro Maynard, que era o presidente da gravadora, numa situação que não era pra mostrar. Ela foi mostrar o disco numa festa. Saca? O Maynard pegou o disco e tal, não sei o que. A hora que o Rick foi levar pra ele com uma... Isso aqui, ó. Porra. Isso aqui é Aliados 13. Isso aqui do caralho. Essa próxima aposta e tal, não sei o que. O Maynard pegou a disco e falou assim... Ah, Aliados 13? Ah, eu já vi essa merda aqui. A Carol já mostrou. Então, não sei o que. Cara, depois ele ligou pra mim, puto da vida, eu te falei, eu te falei, eu te falei que o Tiago ia fazer isso, que o Tiago não sei o que. Eu falei, puta, meu, que mancada, sabe? Não podia ter acontecido isso e tal, não sei o que. Bom, dentro dessa situação toda, o Aliados acabou fazendo o disco sozinho por conta deles, com uma grana que o Maynard deu pra eles, pra eles produzirem eles mesmos. Fazer o disco por conta própria lá no Rio, bem longe daqui, sacanho, e outro lugar, pra não ter essa coisa de Rick, eu no meio, sabe? E o disco não deu certo, né? E, enquanto isso, o Charlie Brown tava... Obrigado. Eu dei um tapão aqui no microfone. O Charlie Brown tava fazendo o quarto disco com outro amigo nosso, produtor, com o Carlinhos Bartolini, que era esse cara, Carlinhos Bartolini, ele era o guitarrista do Ultraja Rigor, na época que o Ultraja fez sucesso. E o Carlinhos também tinha um estúdio e tal, não sei o que, e era um disco recheado de música boa, velho. Saca? O quarto disco do Charlie Brown, que chama 100% Charlie Brown. E eu fiquei de fora daquilo, eu não tava acompanhando o disco, a não ser o pelado que às vezes ligava pra mim e falava, meu, o Carlinhos ligou quatro microfones na caixa, tá com quatro microfones na caixa, três no bumbo, e depois que eu gravei todas as baterias, ele me falou que não ligou nenhum. Falei, mas como assim? Falei, é aquela mania de querer fazer as coisas sozinho, num estúdio grande. Acho que o produtor precisa de ajuda, cara, não vai conseguir fazer sozinho, ninguém faz tudo sozinho, né, cara? O cara pode até fazer tudo sozinho, mas não sai, não sai legal. Bom, de algum modo eles resolveram o problema lá. Mas tu virou tipo produtor de confiança, não oficial, né? Não, eu vi amigo, amigo, os caras ligavam pra falar alguma coisa assim, o Tiago já fora da banda, o Charlie Brown agindo como um power trio e o Chorão, era só o marcão de guitarra. Aparentemente as coisas estavam mais amenas, estavam funcionando mais. Só que o disco não funcionou. Foi o disco que menos vendeu. Porque não tinha aquela sonoridade que a gente tava acostumado a tirar do Charlie Brown, aquele punch, aquela pressão sonora que a gente gostava de ter. E eles também ficaram muito decepcionados com isso, né? Porque aí eu ouvi o disco e falei, puta, tem música legal pra caralho aqui, saca? Tinha o Cino Dourado, tinha o Lugar ao Sol, saca? Essas músicas, eu falei, caralho, tem umas músicas tão legais aqui. Pena que esse disco tá de som, tá? Ele foi mal produzido, tu acha? Não, bicho, porque o cara tinha a visão dele. Sim, sim. O produtor tinha a visão dele, saca? E tudo bem, tava tudo lá, todo mundo tocando direitinho, tava não sei o que, só que a batera não vinha, saca? O som do baixo tava meio assim, as guitarras um pouco abafadas. Quer dizer, um disco um pouco abafado, saca? E alguns fãs estranharam, outros não ligaram pra isso e tal, mas o disco acabou vendendo menos, fez menos sucesso. Depois desse episódio aí do quarto disco, eu já na minha posição de produtor e também já produzindo outras bandas, porque eu comecei a ficar conhecido como produtor por outras bandas e pessoal de gravador, eu comecei a fazer outras coisas com outras bandas. Você até demanda de trabalho. É, demanda de trabalho com bandas até, bandas conhecidas, que nem o Biquíni Cavadão, saca? Essas coisas assim, que bandas dos anos 80, que a gente tinha que, de alguma forma, ressuscitar. Então eu fui chamado pelo presidente da EMAI, pelo diretor da EMAI, e falou, Tadeu, você tem que voltar. Eles vão fazer o quinto disco e tal, mas eu queria que você estivesse ali fazendo o quinto disco. E eu falei, não, velho, não vou fazer isso. Eu falei até que, na época, era o Jorge Davidson, junto com o empresário deles, que na época era o Pipo também. Nossa, tem que voltar, tem que fazer. E eu, naquela vontade de fazer e tal, mas ao mesmo tempo... Então por que tu tava receoso? Ah, por causa do cara, porque não tinha saído legal dali, sabe? Eu tinha saído com uma impressão muito ruim daquilo tudo. Do chorão? Do chorão, do clima. Aquele clima, muita droga, muito, sabe? Muito, puta, sabe? Sabe quando você vê? Ah, meu, esses caras vão acabar se afundando aí, sabe? E eu não tava muito afim de fazer, mas ao mesmo tempo alguma coisa... Sabe quando você tem vontade, mas fica receoso? Aí uma hora que eu cheguei pro cara, eu falei, ah, tudo bem, então eu faço. Mas pra ficar louco, tem que valer a pena. Aí acertei alguma coisa com a gravadora, tô eu lá no estúdio de novo, com os caras fazendo o Bocas Ordinárias. Ele foi bem aceito nessa volta? O pessoal curtiu? Não, eles queriam, porque eles não... Eles tiveram um... Tomaram um susto com o Carlinhos, né? Entendi. Eles falaram, caralho, não, acho que só o Tadeu que vai entender, ou só o Tadeu tem saco de aguentar a gente, sei lá, alguma coisa assim. Então eu voltei pra dentro do estúdio, eu falei, tá bom, nós vamos fazer o disco do Bocas Ordinárias, só que assim, eu quero gravar lá no Midas, saca? E quero também que a gente faça um acordo, assim, entre a gente, assim, que se for escrito é melhor. Quem gravou, vai embora, vai pra casa. Me deixa sozinho dentro do estúdio pra poder trabalhar. Ah, porque senão o nego começa a levar a mãe, levar o cachorro, levar, sabe? Ah, tu gravou a sua parte, vai embora. É, gravou a sua parte e vai pra casa. Entendi. O cara funcionou muito bem, saca? Ficou eu marcando dentro do estúdio, fazendo as guitarras junto com o técnico, na época que era o Paulinho, e fazendo as guitarras num sossego, cara. O champião gravou todos os baixos numa tarde. Chegou lá, acho que numa tarde, em três horas ele matou. O champião era foda. O moleque era foda. Ele pegou o baixo e fez todas as músicas do disco. Acho que em três horas ele matou tudo, saca? Então foi um disco muito legal. E como as coisas estavam indo bem, estavam andando bem, o clima estava bom, o Marcão chegou pro Chorão e falou assim, porra, a gente... Desculpa, a MTV tinha convidado eles pra fazer um acústico, que foi esse acústico. Só que eles estavam ali precisando de mais alguém pra compor a banda, porque, pô, nós vamos tocar as músicas do Charlie Brown num acústico de violão em trio? Pô, isso aí vai ficar meio manco, vai ficar meio capenga. Precisa de um outro violão, precisa de um outro cara aí pra... Porra, de repente eu era o cara mais indicado pra fazer isso aí. Eu conhecia todas as músicas, eu sabia a pegada da banda, eu tinha mais ou menos a pegada da banda, saca? Aí o Marcão sugeriu pro Chorão que eu participasse do acústico. O Chorão, a princípio, falou, não, tá, não sei o quê, não, só sei que de repente veio o Chorão pra cima de mim e falou, você quer produzir? A gente vai fazer um acústico MTV, eu já tava sabendo, né? A gente vai fazer um acústico MTV, você quer participar desse acústico? Eu falei, participar como assim? Produzindo? Ele falou, é, produzindo e tocando também. Eu falei, puta, meu, produzir e tocar? Eu falei, de uma coisa que já era difícil, eu vou ter que fazer duas agora, mais difícil ainda, saca? Mas eu aceitei o desafio. Eu falei, tá legal. Só que pra eu fazer isso, eu precisava de um cara de confiança, né? Pra ficar fazendo o meu papel na... Pelo menos gerenciando a coisa por trás de tudo, na gravação, né? Então eu chamei o Paulo Anhária, que é um amigo meu, um puta técnico de som do caralho, inclusive muito bem conceituado, pra fazer... Pra ficar na unidade móvel enquanto eu tava lá tocando. Até então eu já tinha descido pra Santos durante três meses, todo dia, pra ensaiar as músicas com o Marcão. Ensaiávamos eu e ele. A gente não precisava da banda. Porque a gente falou, pô, baixo e bateria não vai mudar muita coisa, né? Não vai mudar quase nada. Então o que a gente precisa? A gente precisa é transpor essas músicas de guitarra numa maneira legal pra você tocar violão ali, ficar confortável e a coisa só a direito. E foi difícil transformar em acústico? Algumas coisas sim, outras não, saca? Porque a gente viu que podia dar outro jeito, dar uma outra sonoridade. Foi uma coisa muito bacana. Pô, tocar com o Marcão sempre foi uma coisa legal pra caramba, sabe? Sempre foi uma coisa muito prazerosa. e a gente ficou nessa onda de fazer os ensaios sozinho. A hora que estivesse pronta, falavam, agora a gente chama a banda e vamos ensaiar todo mundo aqui no estúdio, lá em Santos, no estúdio do Marcão. Vamos ensaiar pro acústico. Aí a gente começou a fazer o repertório das músicas que a gente tirou. Algumas músicas que a gente tirou não foram escolhidas, não foram escolhidas pro disco. Outras que, de repente, o Chorão sugeriu, a gente teve que se virar ali pra fazer meio essa puta. Nós não pensamos nisso, então vamos lá fazer essas coisas. E foi aí, e aí saiu o Acústico MTV. De repente, eu me vi dentro da banda, não como um integrante da banda, mas um cara lá pra ajudar a banda e suprir aquele violão que tava faltando, né? E cumpri o papel de fazer base pro Marcão. Fala, pô, eu tô aqui. Marcão, qualquer coisa, eu tô aqui, saca, meu? Então, eu não quis tirar a estrela do Marcão de jeito nenhum, nem, sabe? Nem era o caso. Mas eu acho que foi uma coisa muito legal fazer esse acústico com dois violões, essa formação. O champion, no momento bom dele, criativo ali, de tocar baixo pra caralho. O pelado tava numa situação legal pra tocar, mas também já tava um pouco com os problemas pessoais e tal, problemas de cabeça e tal, aquela coisa e tal, mas também reagiu de uma forma positiva e a gente fez esse disco com muito afim, com muito, e que foi um sucesso. É, eu lembro que no verão, saiu no verão, né? Quando é que foi que saiu? Eu lembro que saiu no verão. Ah, então tô errado. Porque eu lembro que eu fui pra praia. Então foi por isso que eu ia pra praia lá no sul e tocava em todos os lugares. Foi no fim do ano. E o pessoal, os vizinhos de casa, de praia, todos tinham o CD, a gente ficava ouvindo na casa das pessoas. Pra mim foi o auge da carreira do Chale Brown. Até com a minha participação também foi o auge da carreira. E isso é durante, antes ou depois daquela produção do CD que tu foi chamado? Foi depois. Foi depois. Depois do Bocas Ordinárias. Eu já emendei o Bocas Ordinárias e o Acústico. Eu fiz seis discos do Chale Brown e dois DVDs. E são os discos mais legais, saca? Sabe, essa formação do Acústico durou um ano e meio. A gente saiu, foi uma época muito boa. O Chorão continuava maluco daquele jeito lá e a gente conservando a amizade e tal, sabe? Todo mundo com algum problema lá. Mas a gente contornava, tanto que nós fizemos uma turnê mundial. A gente foi parar no Japão, a gente foi para os Estados Unidos, a gente foi para Londres, o que mais? Era mais Estados Unidos, Japão e Portugal. E o Rock in Rio em Portugal, que estava agendado para essa turnê também. Cara, deve ser muito louco tu conhecer o cara na sala da tua casa e daqui a pouco tu está no... eu ficava assim, eu falava, caramba, só que ao mesmo tempo, cara, eu sempre fiquei um pouco assim, eu não é... Sei lá, eu achava que às vezes não tinha o respeito devido, não por mim, mas da parte dele pelos caras da banda, sabe? E pelas pessoas que trabalhavam com ele, porque ele já estava muito louco, o Chorão já estava com a cabeça muito cheia de droga, já estava muito aquela coisa, sabe? Ele podia fazer tudo aquilo sem isso, sem esses aditivos todos, sem essa droga, ou então se controlar mais. Tu acha que aconteceu aquele paradoxo do artista que só consegue escrever Bêbado, por exemplo, ou o roqueiro que só consegue... É, um pouco disso, porque teve uma época que ele parou, por exemplo, ele fumava muita maconha e fumava maconha forte, skunk, aquela coisa, né? Pô, então eu dava um pega naquilo e falava, meu Deus do céu, quero descer, para que eu quero descer. Saca? E aí, ele resolveu parar no terceiro disco, nadando com os tubarões, ele resolveu parar para gravar o disco. Não, porque isso está me fazendo mal, está me fazendo mal, não sei o que, eu vou andar de skate, vou fazer exercício, não sei o que. Só que o que fez mal para ele foi ter parado, porque ele ficou extremamente nervoso. Então ele entrava no estúdio muito nervoso, uma das brigas que o Rick teve com ele no estúdio é porque, porra, o Rick ficou sabendo que o Chorão chutou um lixinho lá que tinha no estúdio e jogou um microfone no chão. Então, porra, amassou aqui a cápsula do microfone do SM58, saca? E o cara ficou puto, pô, que isso? O cara vai destruir meu estúdio, né? Então nessa época a gente até questionava, porra, meu, por que o cara está assim, meu? O cara tem tudo na vida, velho? O cara tem uma mini-ramp na casa dele, o cara tem um carro que pula, velho, e não é feliz. Chegou a ter algum papo com ele sobre a vida? Por que está acontecendo? Qual é o... Ah, velho, era a briga com a mulher, era o desentendimento com a gravadora, era aquela intransigência natural dele que ele adquiriu, que ele acha que ele podia tudo. também a gravadora alimentou isso nele porque ele era o artista que mais vendia disco na gravadora na época da EMR. Então ele fazia o que ele queria. Ele chegou a um ponto de mandar demitir um diretor artístico, um gerente artístico de São Paulo. Saca? Então essas coisas. Ele tinha a faca e o queijo na mão. É muito poder, né? Muito poder e a gravadora ficava com medo. Não, se ele não fizer isso senão eles vão perder ele. Ele vai sair, ele vai quebrar o contrato, ele quer que se foda mesmo. Foda-se. Eu acho que ele foi uma vítima da própria generalidade, né? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim porque ele era um cara... Ele tinha uma energia, cara, assim, fora do comum, saca? Pra fazer aquilo que ele fazia e no dia a dia dele também, saca? Só que ele usava aquela energia pra muita coisa que não precisava, saca? Muita coisa que ele podia fazer um atalho lá e continuar, sabe? Pô, não precisa tudo isso, saca? Não precisa eu falar pra você ir pra direita quando eu quero que você vai pra esquerda. Não precisa, saca, você pegar e xingar o cara porque, sabe? Não precisa nada disso, saca? Não sei, cara. Isso é droga, cara. Pra mim, isso é... Eu... É... Se eu botar a culpa em alguma coisa, a culpa é nas drogas. E quando tu conheceu ele, já usava ou foi no meio da fama? Não, já usava. Já usava. Sei lá, esfumava um. Sei lá, ele usava, mas eu acho que ele não tinha esse poder. Ele era muito pianinho. Um pianinho mesmo, saca? De agradecer, de ficar, sabe? De obrigado, porra, isso aqui. Mas sempre teve aquela onda, chorão, né, velho? Maloqueiro, cinco estrelas, saca? Que ele virou depois. Antes era só maloqueiro. Então... Sabe? Aquela vida de rua que ele levava, saca? A gente ficava sabendo dos antecedentes dele, as coisas que ele aprontava lá em Santos, Ah, bati num, fui lá, quebrei o pau com o outro, não sei, aquela coisa. E todo mundo conhecia ele, saca? Era um cara popular em Santos, sabe? Assim, em alguns nichos lá, né? Sei lá, em alguns lugares lá de Santos. E quando é que o teu capítulo com o Charlie Brown termina? Quando é que ele se encerra? Então, aí, encerrou de uma maneira muito escambrosa também. Nessa turnê, a gente praticamente se via todo dia. Essas internacionais? É, nas internacionais e pelo Brasil também. Foi uma turnê que começou no Brasil. Nós viajamos 40 ou 50 dias pra fora pra fazer esses shows, saca? Voltamos, teve um show em Londres que não foi feito. O que aconteceu? Não aconteceu. Foi uma coisa também que eu não... Tinha umas coisas que eu não gostava. O show não, nesse dia do show em Londres, a gente ia tocar num lugar do caralho, velho, que chamava Fórum. E eu vi lá uma semana antes o Jethro Tau tinha tocado lá e eu falei, caralho, puta que... Eu sou uma fã do Jethro, saca, meu? E vi aquilo lá e falei, pô, vou tocar no... Sabe, meu olhinho brilhava também, né, bicho? Porque eu queria, sabe, você falou daquela coisa do ego e tal, de ser artista. Não, mas fazer parte de tudo isso, né? Então, eu falei, que legal. No dia do show, o show puseram a gente num hotel na frente da... Era até um hotel na frente da Embaixada Americana, né? Foi na época que tava tendo... Soltando bomba e tudo quanto é lugar lá, terrorista, tudo quanto é lugar. Ali na... 2001, por aí? 2004. Depois da Forre Gêmeas. É. Aí o Chorão foi andar de skate nessa praça aí e tomou um tombaço, velho. Que ele arrebentou as costas numa escada lá que tinha lá no... Aí, puta, ele não tinha condição nenhuma de fazer o show. Saca? Ele tava completamente, sabe, quebrado, sabe? Tanto que esse tombo dele aí até aparece num... num DVD Charlie Brown na estrada. Porque tudo que o Chorão fazia, tinha um cara filmando que ele levou junto que filmava, né? Que era um amigo nosso e tal. E o cara filmou esse tombo e puseram até no DVD esse tombo. Mas foi um tombo assim que ele arrebentou as costas e não tinha condição nenhuma de fazer o show. Putz. Saca? Aí, qual que foi? Qual que foi a desculpa pra não fazer show? Já com o som passado, todo mundo, sabe? Cinco mil pessoas esperando lá fora que era um lugar... Era um anfiteatro assim, lindo, cara. Sabe? Todo vermelho, sabe? Assim, então... Pô, falei, que legal. Puta som. Ia lá, vi no palco. Nossa, puta som no palco do caralho e tal. A desculpa pra não fazer o show foi que não tinham todos os monitores... não tinham número de monitores suficientes no palco pro chorão se ouvir. Ele não quis falar que ele tava lesionado. E nem podia. E nem podia. Foi uma coisa que pra mim caiu muito mal na hora. Não teve o show. ou seja, foi anunciado que não teve o show. Os fãs ficaram lá fora. Foi a polícia. Ficou do lado de fora. Imagina, isso em Londres. E não teve o show. Foi todo mundo cabisbaixo pro hotel. Eu fui puto da vida, não sei o quê. Só que no dia seguinte ou dois dias depois eu descobri que o cara, o contratante do show deu um cambau no Charlie Brown. Entendeu? Não pagou. E não ia pagar. Sabe? Ia dar um perdido mesmo. Ia embora. Era um cara que tava lá. Aí eu falei, ah, bom. Mas como é que tu descobriu isso? Ele não ia pagar mesmo se o show tivesse acontecido. É isso o lance? Se a gente tivesse tocado lá a gente ia tomar um calote. Entendeu? Aí na minha cabeça isso já, sabe? Uma mão lavar a outra uma mão. Sabe assim? Pelo menos pelo menos sabe que aconteceu isso e tudo bem. Ficou tudo bem. Mas o empresário descobriu como isso? Ah, descobriu porque ele é ele que tinha que receber ele foi atrás do cara e o cara sumiu. Ah, tá. Entendi. O cara deu o famoso Miguel. E aí, pô, isso na minha cabeça já ficou mais... Ah, então tudo bem. Foda-se. Dá bem esse filha da puta aí. Tinha que pagar a gente. Não pagou, foi embora. Saca? E esquecemos essa história. E daí fomos pro... Acho que de Londres a gente... Eu não lembro se de Londres a gente foi pro Japão ou vice-versa ou foi pro Rock in Rio. Eu sei que no Rock in Rio a gente acabou fazendo um puta show legal. Saca? Apesar das músicas estarem um pouco acima do andamento original. Um pouquinho rápido. Porque ele... Ele tava bem louco. Ele tava tão louco assim que ele puxava as músicas. Ele chegava pro pelado e vai, vai, vai. E eu ficava do lado do pelado. Eu ficava. Tinha... Era o pedestal da bateria. Eu em cima de um outro praticável praticamente do lado do pelado assim. Porque eu falei bom, eu tô aqui pra segurar a onda, sabe? E pra ficar olhando pro pelado. Se o senhor não chegar pro pelado e falar vai, 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 vai. Corre. Segura. Segura, segura, segura. E o pelado ficava naquela situação, né? Em meio de... Ou corro ou não corro. Sabe, tipo... Respeito pro doutor ou homem. É tipo papo reto. A gente tocava um papo reto parecia axé. Puta. Cara, depois eu fui ver isso aí no vídeo. Eu falei, nossa, velho. Como é que a gente... Tipo assim, papo reto era tudo pra baixo, né? A gente tinha que tocar assim, pra cima e pra baixo porque a velocidade era tanta que não dava. Não dava pra fazer aquilo. Saca? Enfim, mas foi um sucesso. Todo mundo gostou e tal. E isso é o Rock in Rio Lisboa? Não, Rock in Rio Lisboa. Pô, do caralho. Pra mim foi do caralho. Porque eu fui lá naquele dia. No dia que a gente chegou em Lisboa tava tendo o show do Paul McCartney. Eu sou fanzaço do Paul. saca? Aí eu já peguei uma carrinha, né? Que eles chamam de carrinha. Falei, onde tem a van? Os caras, van? Van? Carrinha. Ah, carrinha. Aí eu entrei numa carrinha e fui até o... Fui ver o show, voltei. Pô, legal pra caralho. Saca? Porque eles é muito engraçado, né, bicho? Até hoje a gente dá risada de umas coisas, né? Carrinha. Que é foda, né? E aí a gente voltou pro Brasil. Deixa eu te perguntar só uma coisa. A abertura do Linkin Park. Então. Tu tava lá? Tava. E aquele show foi foda, porque tem uns vídeos que tava tudo muito bem tocado, né? Não, ali já tinha... Ali foi foda. Tinha combinado uma coisa, ó. É uma banda de responsa. Nós vamos abrir o show dessa banda de responsa, saca? Então, tem que fazer jus a isso. Não pode fazer... Não vai fazer merda, saca? Não vai chegar lá e... Porque se tá doidão, chega lá e começa a acelerar tudo, saca? Tocar as músicas 200 por hora. Então, é assim... Foi bem legal. O show do Linkin Park foi bem legal. Foi bem emocionante. Sentindo em Morumbi, 80 mil pessoas, cara. Ou mais, sei lá. Pra quem tá assistindo esse podcast, tem no YouTube alguns vídeos desse show e tá muito foda. Tá muito bem tocado. Tá do caralho. Não, foi legal pra caralho. Se botar em mudo, dá pra botar. Dá pra colocar? Não acontece nada. E aí... Bom, teve esse show do Linkin Park, teve outros shows e tal, não sei o quê. Só sei que a gente viajava muito de van, né? De carrinha. Pra seguir pra baixo aqui no Brasil, né? A van levava a gente pra um lugar, fazia show, ela entrava na van, ia pra outro, fazia show. Era um negócio cansativo. Tipo, saía de casa quarta-feira e voltava na segunda. Sabe? Voltava... Era foda. E tu ia pro Planeta Atlântida também? Então, fomos pro Planeta Atlântida. A gente foi tocar no Planeta Atlântida num lugar que não foi televisionado. Foi aí que teve um episódio. Choveu e tal, não sei o quê. Porque aí ele também já não queria mais fazer show de violão. Teve uma... Teve várias ocorrências, né? Vamos dizer assim. Onde... Esse é o... Ele odiava fazer. O Chorão odiava fazer show de violão. Esse é o aberto do Linkin Park. Esse foi o Linkin Park. Tá todo mundo de camiseta branca. É. Pô, vamos todo mundo de branco e tal, não sei o quê. Você vê que tá todo mundo de camiseta branca ali. Acho, né? Pelo menos eu tô o campeão. Eu acho que tem um vídeo da Confisco ou Nadando com os Tubarões. Não, é. É. Nesse show que é muito foda. Mas a gente teria que botar o áudio, então... Ah, não deixa o Bart te engolir. Ali é muito foda. Esse... Esse moleque, puta que pariu. Isso é foda. A gente não pode botar o som aqui, senão vai cair na nossa live. Mas o pessoal procura aí. Isso aí é muito do caralho. É. É foda mesmo. Puta que pariu. E aí, nessa história de viajar de van pra cima e pra baixo, não sei o quê. Porque o Chorão, ele tinha muita... Ele pegava um pra Cristo toda semana, saca assim. Então ele pegava uma semana e ficava em cima do Pelado. Porque Pelado você tem que tocar isso direito, você tem que não sei o quê. Porque você tem que... Pô, o cara... Pô, o que o cara quer, velho? A hora que eu mandava você acelerar, você acelera. E eu já... Sabe? Já ficava assim, né? Puta. Sabe? E... Então era uma semana no Pelado, uma semana no Marcão, não sei o quê. Por quê? Porque ele já tava enxergando o fim da parada. Um mês antes disso, nós fomos fazer uma... Um show no Piauí. Um festival lá no Piauí. E dentro do avião... Tava o Los Hermanos e o Rapa. Uma semana antes da gente ir pra esse show... A gente tava ensaiando pra esse show em Santos. Aí a Denise, mulher do Marcão, vem com o telefone da casa do Marcão. Ela falou, ah, chorão... O Camelo quer falar com você no telefone. Aí o chorão... Porra, Camelo. Cara, que legal e tal. Porra, Camelo. Eu sou o maior fã da sua banda. Puta que pariu. Caralho, que honra você ligar pra mim. Do caralho e tal. Aí o Camelo do outro lado, né? Não sei. Ele ia falar, ó, chorão... Mas é o seguinte, eu tô te ligando que você sabe como é que é jornalista, né? Então, jornalistas sempre falam umas merdas. Eu falei aí aquele negócio da Coca-Cola. E o cara entendeu errado. Falou que eu disse que vocês se venderam pra Coca-Cola. O quê? Você falou mal de mim? Seu filho da puta, não sei o que, na hora do ídolo, passou pra isso. E a gente vendo tudo aquilo, eu vendo tudo aquilo, eu falei, caralho, mano. Eu sei que no final do dia ele pegou, jogou o telefone no chão, acabou o ensaio. Não teve mais ensaio naquele dia. E ficou com aquele negócio do Camelo chorão, alimentando aquela história do Camelo, que o Camelo tinha falado mal dele, não sei o quê. Aí nós fomos pro Piauí. Botaram a gente no voo. Junto com os irmãos, velho. E com o Rapa, também, que ele já tava de segunda, assim, com o Falcão. Porque o Falcão tinha... Era assim, era tudo muito frágil. O Falcão, numa entrevista pra Playboy que ele deu, perguntaram pra ele, Ah, você ouviu o disco do Charlie Brown e tal, não sei o quê. Ele falou, é, eu vi, eu dei pro meu sobrinho. Tavam as duas bandas no mesmo voo. É, tipo, assim, puxaram, pô, cadê pro sobrinho dele, disse e tal, não sei o quê. Já ficou cabreiro. E o Camelo, que tinha feito aquela coisa, aquela papagaiada toda de falar mal do Charlie Brown, pra uma revista, Tim, que era Contigo. Saca? Puta, eu falei, isso não vai dar certo. Já era oito horas da manhã, a gente pegando o voo. O cara mal-humorado, porque tinha acordado cedo, saca, bicho. Tava uma puta... Qual foi o momento que vocês viram? Puta, os meus irmãos estão aqui também. Qual foi o momento? Não, lá no Sanguão. No Sanguão. No Congonha, saca. Embarcando, eu falei já pro produtor lá de palco, que era da gente, o Paulo Bargueta, eu falei, Paulo, isso não vai dar certo. Vamos pegar outro voo. Não, porque chegar atrasado, não sei o quê. Não, 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 tô tranquilo. Bom, tamo lá dentro do avião. Antes de fazer essa escala, eu não sei se era em Recife ou se é em Fortaleza. Não lembro direito. Eu sei que o avião tava meio vazio, tinha muito lugar dentro do avião. Então eu peguei uma janelinha assim e fiquei aqui, o chorão na mesma fila que eu, do outro lado na outra janelinha. De repente, eu tô filmando assim, eu vi o camelo levantar lá na frente, saca? E ir pra trás pra ir no banheiro, assim. Quando ele passou pelo chorão, ele parou no chorão e falou, Chorão, eu preciso falar com você, cara. Eu preciso falar com o chorão. Não quero papo. Não quero papo. Saiu um filha da pô. Não quero papo com você. Sai fora. Depois a gente vai... Pô, toda hora... Não faz isso, não sei o quê. Não quero papo. Aí o camelo foi pro banheiro, voltou na volta, ele também. Pô, Chorão, mas não sei o quê. Cara, eu já falei que eu não quero papo com você. Aí eu interferi. Eu falei, bicho, vai sentar. O cara não quer conversa com você, caralho. Uma hora vocês se entendem. Vai sentar, vai pra lá, saca? Aí ficou aquela... Dentro do avião, ficou meio aquela... Aquele clima de merda. Clima de merda e uma provocaçãozinha, sabe? Assim, por parte deles. Eu ouvia lá da frente, é, porque os caras foram fazer um show em Tóquio pra cinco gato pingado. Eu pegava e gritava lá de trás. Cinco mil gato pingado, viu, viado? Ah, rolou, mano. É, rolou uma parada assim, saca? E já tava tenso o clima. Aí fomos fazer a... A escala, acho que era em Recife ou Fortaleza, eu não lembro. Só sei que aí o clima já tava ruim. Então desceu o Rapa, desceu os dos hermanos e o Paulo segurando a gente. Falou, não, deixa os caras descerem, porque depois a gente desce atrás. Senão vai dar briga aqui. Já vai, o cara já tá ensandecido. Saca? O outro vai provocar ele, vai dar merda, né, meu? Tá, ok, tudo bem. A gente desceu do avião e ficamos lá no saguão, lá esperando. Aquele saguão lá que do outro lado, lá tem um monte de cadeirinha, né? Então tava os dos hermanos do outro lado, lá bem longe. E a gente numa fileira de cadeira, aqui no saguão do aeroporto, esperando o avião. De repente eu vejo o camelo levantar. Eu falei, cara, e vindo e na direção do chorão. Eu falei, ó, se segura, eu tava do lado dele assim, eu falei, segura, vai com calma, saca? Aí o pelado já olhou e falou, isso aí não vai dar certo. O camelo veio pra cima do chorão, o chorão já tava assim, não sei o quê. O camelo, ô chorão, eu queria falar com você. O chorão levantou e pá, deu uma cabeçada nele, velho. Mas assim, de responsa, saca? Eu vi direitinho, ele pegou a cabeça e deu no nariz do camelo aqui, saca? E na mesma hora, atrás do camelo, como retaguarda dele, vinham os caras da banda e aquele cara, o parceiro dele lá, o Amarula, Amarante, saca? Eu sempre erro o nome desse cara, eu chamo ele de Amarula, é Amarante. É, o que é? É o camelo e o Rodrigo Amarante. Aí ele... Aí ele... Na hora que viu o chorão dando uma cabeçada no camelo, ele emendou... Um gancho. Um gancho. Por baixo, eu vi isso aí direitinho. O cara, ele emendou um baixo, acertou aqui, ó. O chorão chorou, mordeu a língua aqui. Puta, ficou com a língua gorda aqui. Ficou, puta, mordeu a língua, ficou ruim. E ele saiu voado, saca? Saiu, saiu pra... O Amarante, deu um murro... E fugiu. E fugiu. O cara, eu saí correndo atrás dele. Eu e um monte de gente, ninguém pegou o cara, velho. O cara corria tanto, o cara sumiu dentro do aeroporto. Saca? Mas foi, assim, uma coisa de louco. Pô, não deu cinco minutos, já tinha televisão, polícia, rádio, todo mundo em cima pra ver o que aconteceu, aquela balbúzia dentro do saguão do aeroporto. Eu sei que nós fomos pro Piauí, o Camelo fez um show naquela noite, assim, com o nariz todo fodido, o nariz desse tamanho, assim, saca? De um chorão... Com a língua, assim, o microfone cheio de sangue. Saca? Escorria sangue, assim, olhava praquilo, eu falava, nossa, coitado do cara, ele deve estar se matando pra fazer isso, saca? E, no meio disso, dando um monte de indireta. Por Los Hermanos, né? Los Hermanos e tal, não sei o que. Foi uma merda. Eu sei que a gente saiu do Piauí, pegaram a gente no hotel, a van, e levaram a gente pra entrar no avião, do lado do avião. A gente entrou na pista pra sair da van, mas que não deu nem um passo no chão, assim, na pista do aeroporto, já saiu da van, entrou direto na escadinha do avião, e um avião pra cada banda, ninguém mais. Tava andando junto naquela... E um clima desgraçado, um clima ruim pra caralho, e tal. E todo mundo naquela situação, e tal. Só sei que, na minha vez, depois dessa pegação de pé que o Chorão fazia uma vez por semana em cada um, ele pegava no pé do champignon, aí pegava no pé do pelado, era rodízio. Chegou em ti. Saca? Aí chegou a minha vez, ele começou, e começou eu aguentando, é, porque você, não sei o que, eu nem lembro o que ele falava, só sei que eu já ficava assim, não sei o que. Eu lembro que ele falou alguma coisa pra mim, que entrou atravessado, eram seis horas da manhã, a gente na Bandeirantes, ali na Avenida dos Bandeirantes, dentro da van, voltando pra casa, voltando pra casa, né? Aí ele falou alguma coisa pra mim, eu falei, para a van. Aí eu falei, não sei o que, eu falei, não, pode parar, para, para, vai, para que eu vou descer. Aí o cara parou, eu peguei e desci, desci com a mochila, com a minha mochila, e fiquei lá. Cara, eu tava mal, mal com aquilo lá, saca? Eu falei, puta, velho, como é que pode? Eu nunca vi tanta autossabotagem, tanta coisa assim, sabe? Pô, coitado do cara, o cara tem que, alguém tem que dar um finice e tal, voltando pra casa, eu falei, bom, eu saí, eu não quero mais fazer parte disso, pela segunda vez, e fui pra casa, saca? A partir daí, eu fiquei seis anos sem falar com o Churão, ou mais. Eu voltei a falar com ele, numa situação onde eles tinham gravado, eu não sei que disco que foi, só sei que foi uns dois discos depois, saca? Ah, e aí, como é que tá, como é que não tá, como é que tá, e ele sempre meio ríspido comigo, e qualquer coisa que eu falava, é, pra imprensa, alguma coisa relativa ao Churão, ou relativa a Chalibral, ele entendia errado, saca? Eu tinha muito, muita coisa lá, pra se entender errado. Nesses seis anos? É, nesses seis anos, saca? Eu lembro uma vez que alguém, era época do Orkut ainda, né? Então, alguém me perguntou uma coisa, coisa de rede social, eu peguei e falei assim, é que você sabe como é que é, né, velho? Fui responder pro cara, o Churão é um cara que, às vezes ele é muito atormentado, não sei o que, papapá, bom, escrevi isso, tal, não sei o que, dois dias depois, a Graziella viu isso aí, foi falar pra ele, não sei por que, saca, meu, esse aqui, é porque você foi falar que eu sou atormentado, não sei o que, eu falei, pô, contei alguma mentira, cara, puta cara atormentado mesmo, cacete, saca? É, porque não sei o que, eu falei, calma, velho, calma aí, aí começaram aquelas brigas, sabe, de criança, vou te pegar, tá bom, vem, tô esperando, saca, e ficou nessa onda aí, da gente se falar, nesse meio tempo, do acústico, apareceu, uma figura assim, que foi, que foi, é, ao mesmo tempo que foi, foi boa, foi muito boa pra ele, que foi o Kleber, o tiozão, tiozão da Horner, que o tiozão, tava numa situação muito ruim, ele tinha saído da cadeia, velho, ele tinha, ele tinha pego uma cana lá, que ele ficou, acho que três anos, por causa de uma, de uma mira aí, que foi lá, que fez uma puta, de uma presepada com ele, saca bicho, negócio de, ah, isso aqui é dele, e tal, puta, eu só sei que daí, ele foi, eu fiquei sabendo, falei, caralho meu, como assim, saca? E eu sempre fui amigo da família, do Kleber e tal, da mãe dele, dos irmãos. Vocês se conheciam de adolescência? Eu conheci o Kleber quando ele tinha 14 anos, 15 anos, saca? Tirei ele de muita roubada também, que ele só fazia merda, né, meu? Então, ele fazia as merdas, ele tinha que ir pra algum lugar, ele ia comigo e tal, já foi morar em Uberaba comigo e tal, ou seja, a gente era amigo, saca? E eu me considero amigo dele, sempre me considero amigo dele, porque eu também, queria ajudar de alguma forma, e fazer com que ele, sei lá, tomasse tenência, ou, fizesse alguma coisa que fosse bom pra ele, pro futuro dele. E, e aí eu falei pro Chonão, eu falei, meu, eu tenho um amigo meu, ele até apareceu no, na Otas Horas, agora lá, dá uma olhada lá, é um cara que tá lá, preso, ainda tá saindo, e quando ele sair, é, pô, você podia dar um, sei lá, dar um emprego pra ele, dar alguma coisa pra ele, e tal, e o Kleber, antes de acontecer isso com ele, antes dele ser preso, ele já tinha colado no Chalibral, na gente, saca? ele disse que ele conheceu o Chorão, 98, 97, por aí, saca? Ele começou a dirigir pro Chorão, antes já disso, sim, sim, porque assim, ele era meu amigo, então ele vendia carro, ele vendia carro na Barão de Limeira, lá, dos caras, nos Playboy lá, que vendiam o carro, então ele vendeu carro pra todo mundo, do Chalibral, ele vendeu uma caminhonete pro Thiago, vendeu não sei o que, vendeu uma Mercedes pro Chorão, vendeu? Sabe aquela coisa que, pô, todo mundo começou a achar o Kleber do caralho, pô, aqui tem um amigo lá, o Kleber, que legal e tal, não sei o que, e, e, e ficaram amigos, né? Aí o Kleber foi preso, eu falei, você lembra daquele cara e tal, que você, é, ele falou, puta, ele tá saindo, ele precisa de uma força, ninguém quer dar emprego pra ele, velho, a família não quer saber dele, a família não acredita mais nele, não quer, não sei o que, ah, tá bom, vou dar um, isso aqui, eu só sei que o Kleber começou, eu acho que ele, eu não sei se ele me ligou, feliz da vida, oh, falei com o cara lá, pô, você, motorista do cara, de repente eu vi o Kleber como motorista do Chorão, e nesse tempo todo que eles ficaram andando juntos, né? Eles ficaram numa cumplicidade assim, o Kleber virou um confidente do Chorão, né? E eles andaram juntos durante 10 anos, né? Acho que foi 10 anos que durou isso aí, e o Kleber era aguentando, porque eu falei, oh, o cara não é fácil e tal, não sei o que, aí ele me ligava às vezes e falava, oh, o cara não é fácil mesmo, e tal, não sei o que, porra, o cara me faz fazer cada coisa, não sei o que, blá, 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 eu só sei que esse Kleber, velho, ele tem que ir pro céu agora, porque ele aguentou tudo isso do cara, saca? E mais coisa ainda, saca? Ele deve ter contado algumas coisas aqui. Ele contou, ele contou bastante coisa. E só sei que ele aguentou o Chorão durante esse tempo todo, e antes do Chorão morrer, eles estavam começando a fazer um disco, isso foi em 2012, eu acho. Um ano antes, então. É. E aí, ele estava muito propenso pra que eu voltasse pro Chorão pra produzir esse disco. E o Kleber, ao mesmo tempo, dando ideia, dando ideia e tal, porque precisava de alguém lá pra organizar, pra fazer, pô, o negócio sai direito, saca? Eles estavam fazendo sozinhos, numa situação, ó, grava a bateria aqui, vai gravar a bateria num outro lugar, não sei o que, escreve, e o cara completamente louco, que abandonava, e voltava, o graveto já estava na banda, e tal. Eu sei que, a última vez que eu falei com ele, ele estava muito propenso e falou, não, eu queria que você fizesse o disco e tal, não sei o que, vamos conversar, vamos conversar e tal. Passou-se umas três semanas, o Kleber me liga de madrugada, falou, e aí, meu, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E aí, ele falou, eu te conto uma coisa aqui que é meio chata, ele falou, o que foi? O Alexandre morreu, o Alexandre faleceu. Falei, como assim, cara? Eu não acreditei. Falei, que isso, não sei o que, aquela coisa, tô aqui na casa dele, aconteceu isso, aquilo que todo mundo já sabe, que aconteceu com ele. E aí liga o Champignon, aí liga e os caras, a gente se falando e tal, e vendo o que que é, até eu lembro de ter falado para o Champignon, eu falei, moleque, não vai lá, não vai lá, não vai lá agora, não vai cair na besteira de ir lá agora. Tá, tá bom, pode deixar, não sei o que, eu bati o telefone, passou 10 minutos, eu vejo o Champignon, na frente do prédio dele lá, saca? Indo lá, vendo que, pô, o amigo, né, velho, como é que ele não ia, né? Até tem uma cena, assim, que eu vi na televisão, o Champignon, na guia, né, ele tava na guia, sentado na guia, assim, se lamentando, a morte dele, tá, pô, como é que o cara foi fazer isso aí, o que que aconteceu, o que que não aconteceu? Eu falei, tá bom, o Chorão morreu, e agora? Aí eu comecei a receber notícias deles, a gente não pode parar, o Charlie Brown depende de muita gente, a gente tem que continuar, de alguma forma ou outra, mas como nós vamos continuar? Não, a gente pode mudar o nome pra A Banca, sabe, isso eles conversando entre eles lá, né, se decidindo e tal, eles mudaram o nome da banda pra A Banca, botaram o Champignon pra ser o vocalista da banda, o Champignon já tinha alguma experiência com isso, porque quando o Champignon saiu da banda pela primeira vez, que ele teve aquela briga feia com o Chorão, e ele foi fazer a banda dele que chamava Revolucionários, ele falou, meu, tô com uma banda assim, Revolucionários, vamos fazer um disco? Quero que você faça, tal, não sei o que, eu fui lá e fiz o disco dos Revolucionários, com o Champignon cantando, e o Champignon me surpreendeu, saca, como vocalista, eu falei, porra, o moleque tá mandando bem, tocando baixo e cantando, e umas putas músicas legais, o disco cheio de recadinho pro Chorão, vai queimar no inferno, não sei o que, foi aquelas coisas, que eu falava, dá uma risada, eu falava, puta, parla de mandar recado pro cara nas músicas, mas é isso aí, e aí veio aquela coisa toda, o Champignon voltou pra banda e tal, e quando o Chorão morreu, ele tava na banda, né, e eles fizeram a banca, quiseram continuar com a banca, com um argumento, que ficava todo mundo dividido, pô, vocês vão continuar, o cara nem esfriou ainda, o cara acabou de morrer, bicho, saca, o cara, porra, amigo, velho, pô, espera o cara, né, para, para todo mundo, não, a gente não pode parar, porque tem muito show marcado, tem muita gente dependendo disso, saca, o Road, e toda a graxa lá, que fazia parte da produção, dos shows e tal, então, eles decidiram, é, continuar com a, com a banda, e o Champignon, essa, ele, ele, tava muito abalado com isso, tanto que ele ia muito lá em casa, e falava, não sei como é que eu vou me virar e tal, o que que eu vou fazer, eu falei, bicho, você tem que assumir o teu posto, você não quer mais tocar baixo, você quer que a Lena toque baixo no teu lugar, e você vai virar vocalista, você tem que, estudar isso, de alguma forma, né, mas ao mesmo tempo, o Champignon não tava com a cabeça boa, né, ele tava muito atordoado, muito atormentado com isso, com a morte do Chorão, e com todas as coisas que aconteciam na vida dele, tu acha que ele tava tentando, fingir que tava, de boa? eu acho, ele não conseguiu, ficar, ficar bem, saca, e então, ele fazia, ele ia nos programas de televisão, fazia a show, ele esquecia a letra de música, ele não tinha aquele, aquela coisa que o Chorão tinha, o Champignon é baixista, era um gênio do baixo, né, não um frontman que ia lá, ser o que o Chorão foi a vida inteira, e tentar fazer o que o Chorão fazia, mas ele tentou, só que os fãs começaram a crucificar o Champignon, literalmente, pegava, eu vi a foto no Facebook, do Champignon assim, pendurado numa cruz, assim, os fãs fazendo isso, saca, eu falava, o que que é isso, que absurdo, e passou um tempo e tal, passou esses, quatro, cinco meses, do Champignon, tentando fazer essa coisa assim, um belo dia, alguém me ligou, alguém não, comecei a receber um monte de mensagem, aí vindo mensagem, meu telefone, plim, 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 será duas, três horas da manhã, o Champignon morreu, o Champignon morreu, e eu falei, ah, isso é brincadeira, era na época que todo mundo, tava matando todo mundo assim, aham, você lembra, notícia fake, não sei quem morreu, notícia fake, aí eu falei, ah, não liguei, isso aí é fake, aí depois da décima mensagem, eu falei, caralho, isso aí é verdade, eu peguei, comecei a falar com um, falar com o outro, e falei, não, isso aí, é verdade mesmo, saca, ele tava lá, com a Cláudia, tava lá no bar, com o Oscar, e mais a mulher do Oscar, e mais não sei o que, depois eles deixaram ele no apartamento, a Cláudia subiu com ele, não sei o que, ele foi lá, entrou no quarto dele, deu um tiro na cabeça. E isso ninguém viu vindo, isso acontecer? Não, não, ninguém viu, ela deve ter visto. Não, eu digo, isso acontecer, ninguém percebeu que poderia acontecer? Nessa época, o Charlie Brown tava muito carente de empresário, porque na minha visão, o empresário é o cara que cuida da banda, ele cuida da saúde dos caras, tanto que, quando o Chorão morreu, eles estavam sem empresário, eles tinham apenas um vendedor de show, que eu não classificava de empresário, pra mim aquilo era um vendedor de show, porque, é assim, a pessoa, apesar de gostar do Chorão, não tinha, como chegar no Chorão, o Chorão era um cara muito violento, então se ele entrasse num hotel, e ficasse 3, 4 dias lá, e falasse pro gerente, não deixa ninguém subir, ninguém subia, saca? Só que o empresário, tem que ter culhão, pra chegar e falar, vou subir sim, vou pegar o cara, botar numa camisa de força, porque ele não tá bem, e vou internar o cara, saca meu? E ninguém fez isso, então foi, foi aí que o Chorão, puta, foi aí que o Chorão, deu uma escapada, e ficou sozinho, e aconteceu com ele o que aconteceu, saca? Agora, o Champion, eu acredito que o Champion, eu não sei o que passou na cabeça dele, mas, ele tava muito carregado, muito carregado mesmo, porque há 3 dias antes de acontecer isso, ele foi lá em casa, ele, ele, ele foi, bicho, eu não sei, os fãs tão fazendo isso comigo, os fãs, eu falei, calma moleque, calma, você tem que fazer teu papel, vai lá, você vai conseguir, e aí eu dei um puta abraço nele, isso aí foi até na rua, a gente saiu de casa, eu fui até com ele no carro, ele me deu um puta abraço, mas deu um abraço apertado mesmo assim, saca? 3 dias depois, ele se suicidou, saca? Então, eu, eu, eu senti mais a morte do Champion, do que o, do que o Chorão, é, o Chorão foi aquela coisa, ele achou que ele era de ferro, né? Ele não, não, não sei, ele achou que ele era de ferro, achou que ele foi se aguentar, todas as, as coisas que ele fazia, agora o Champion, acho que tinha uma parte de desgosto ali, ele tinha uma ligação muito forte com o Chorão, sempre teve, eles sempre brigaram muito, que nem pai e filho, que nem irmão, e o Champion sempre perdia, né? sempre levavam, levavam na cabeça. Ele se sentia muito pressionado depois, Exatamente, e ele, ele, cara, foi muito triste, cara, foi uma coisa muito, muito triste mesmo, que aconteceu com o Champion, saca? E ele era, eu tinha um carinho muito grande por ele, ele era o meu pupilo ali, saca? Eu, eu conheci o Champion quando ele tinha 16 anos, cara. Na tua casa, né? Até então ele tava, com 37, saca? E morreu. E depois disso, como é que a tua vida seguiu no mundo da música? Cara, aí aquela coisa, né? Acabou banca, acabou Charlie Brown, acabou tudo. Ficou todo mundo recolhido durante um tempão, e vivendo um pouco disso, né? De tentar driblar essas coisas, as pessoas procurando todo mundo, pra saber o que tinha acontecido, o que que era, aquela coisa de enterro, de velório, de, puta, coisa chata, né? Eu, acabei, é, partindo pra outra, assim, falei, não, eu vou continuar trabalhando, fazendo as bandas que eu tô fazendo, saca? Ajudando o pessoal aí a se levantar, na música, fazendo um monte de, de banda diferente, um monte de artista diferente, tanto que eu fui até, trabalhar até com a Fernanda Porto, fui fazer um DVD com a Fernanda Porto, fiz seis discos com o Biquini Cavadão, trabalhei muito com o Strike, fiz dois discos com o Strike, é, puta, fiz um disco com o Beto Lee, pouco antes, que ganhou um prêmio, né? Inclusive, disso. Aí, depois que o Chorão morreu, sobrou esse disco, que eles tinham começado e não tinham terminado. Aí, o Tiago chegou pra mim e falou assim, olha, a gente tem que terminar esse disco, o Chorão queria que você fizesse, saca? É, e, quer fazer esse disco, você vai fazer, quer, eu falei, tudo bem. Ele falou, eu falei, mas como é que nós vamos fazer? Ele falou, não, eu, pede o material pra não sei quem lá do estúdio lá e tal, e eu pedi o material e eu vi que tinha um monte de voz guia, cara. O Chorão não tinha cantado todas as músicas, ele tinha cantado duas ou três músicas desse disco. Então, foi um serviço arqueológico ali, sabe, pra tentar deixar a coisa boa. Usar a guia mesmo. Usar a guia da voz dele, sabe, mal gravada, sabendo que ele tinha gravado aquela guia deitado no chão com o microfone assim, saca? Sabe? É, e a gente conseguiu fazer e ter um resultado muito legal, cara, nesse disco. Foi um disco muito difícil de fazer, é lógico que eu fiz, a gente fez sozinho, sem a presença da banda, a música, a maioria das coisas já estavam gravadas, a gente gravou os baixos do Champion de novo, gravamos todos os baixos lá em casa, as baterias já estavam gravadas, mas cada música tinha um som de bateria diferente, porque algumas tinham gravado, eles tinham gravado no Marcão, outras eles tinham gravado no Mega, no Estúdio Mega, então o som era muito diferente, sabe, a captação muito diferente de tudo, o som de guitarra diferente, o som de voz diferente, e tal, então assim, eu me orgulho desse disco por causa disso, porque o resultado final ficou muito legal. Qual era o nome desse? É o La Família 013, foi o último disco do Charlie Brown, e já com um contrato com a Som Livre, e também foi disco de ouro, certo? Pô, eu tenho seis discos de ouro, eu nem sei mais, eu tinha um monte de disco de ouro e de platina com o Charlie Brown, e a gente foi muito feliz nessa empreitada toda, foi uma empreitada de sucesso, eu posso dizer, sabe, perto dessas tragédias que aconteceram e tal, eu acho que o saldo só não foi positivo, porque os caras não estão mais aqui, saca, porque eu sinto falta deles pra caramba, eu sinto falta das brigas, do chorão, eu sinto falta das brigas, do esporro, do esporro, ser o escolhido da vez, de vez em quando, de mandar tomar no cu, eu mandei ele tomar no cu de novo, sabe, assim, tipo, sabe, esse tipo de, e depois se abraçar, saca, o champion, saca, com aquela, aquela molecagem dele toda, o champion sempre foi um cara moleque pra caramba, nunca cresceu, saca, e, e um puta de um, de um baixista, saca, um cara, pô, talentoso pra caramba, saca, aí foi lançado o disco, e acabou, não acabou a história, e depois, o que a gente vê hoje, é um resquício, do Xande, filho do chorão, que cresceu, tornou-se um empreendedor, do Charlie Brown, chamou a galera pra tocar de novo, e tá aí, tentando, ah é, vai ser com o egípcio? é, com o egípcio, manter a memória viva, e tal, tanto que o show vai ter dois bateras, vai ter o pinguim e o, e o, e o, e o, graveto tocando, o Pelado, acho que, o Pelado saiu fora disso tudo, o Pelado foi pra Bola de Neve lá, ah, ele, e ficou na Bola de Neve até hoje, tá fazendo os testemunhos dele, maravilhoso, tá feliz lá, maravilhoso, e aí, e aí, depois disso, tu, tu focou em artistas independentes, tu seguiu tua vida assim, então, depois disso, eu, eu, como eu fui, sempre fui muito, vidrado no Charlie Brown, naquela coisa de achar que o Charlie Brown era a banda, e era mesmo, né, e, parece que, não é que meu mundo caiu, mas assim, não tinha mais, sabe, não tinha mais uma banda de sucesso pra descobrir, então, eu me, eu me propus a fazer um, um projeto, onde eu chamo as bandas, isso desde 2015, bandas independentes, não tem dinheiro pra fazer produção, então assim, eu falei, pô, pra eu fazer isso aí, eu tenho que fazer uma produção top de linha pra esses caras, bandas iniciantes, e bandas que eu quero, é, juntar também, pra ver se tem um potencial, se a gente pode, fazer com que isso vá pra frente, é, só que eu não posso bancar isso, então, é o seguinte, bandas, é o seguinte, vocês pagam o custo da gravação, eu abdico o meu cachê, abdico, não sei o que, e a gente faz as produções, isso tem dado certo desde 2015, eu chamo as bandas pra virem gravar comigo, elas pagam o custo do estúdio, e o custo da minha equipe, que são duas pessoas, saca, e a gente faz o, faz duas músicas, três músicas, porque não se faz mais disco hoje, né, faz single, se faz, lança duas músicas, depois lança mais duas, EP, né, é, um EP, no máximo quatro músicas, seis músicas, e essas bandas me procuram muito, e eu chamo também, eu tipo, convoco as bandas, eu faço uma propaganda disso, pras bandas chegarem até mim, e a gente poder fazer esse trabalho legal, e tem, puta, tem saído cada coisa legal, velho, saca, é que depende muito da, da, do comercial, depois de tudo isso, que nem toda banda tem um apelo comercial, entendeu, até como, como trabalho mesmo, como, como, fazer aquilo acontecer, saca, de gerar conteúdo, de, 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 de atrás de tudo, se empresariar, né, porque, tem muita banda de rock, que não se ligou, que hoje, o artista é gestor da própria carreira, né, ele é, ele gerencia a sua própria carreira, o que tem muita gente se dando bem, com esse pessoal do funk, pessoal do rap, os caras começam sozinhos, cara, e começam, já sabem de tudo, entendem de direito autoral, entendem de gerenciamento de conteúdo, entendem um monte de coisa, que antes ninguém entendia nada, ficava todo mundo de braço cruzado, vendo a gravadora fazer, e hoje esse pessoal faz isso, e está se dando bem com isso. É, o cara grava um clipe por conta própria, grava, grava o, hoje o clipe tem um custo mínimo, é, hoje, assim, porra, cara, celular bom já faz, exatamente, um clipe legal, saca, então, o pessoal começou a sacar isso, então, esse é o modelo do novo artista, né, que, que, eu acho que vai continuar, né, até esse pessoal conseguir, ser contratado por uma, uma major qualquer, ou se dar bem de alguma forma, achar alguém para ajudar, ter um licenciamento de alguma gravadora grande, esse tipo de coisa. Vamos abrir para perguntas, mas antes vamos fazer o merchan do iFood aí, quer ir no banheiro alguma coisa? Eu quero. Tem um banheirinho aqui, a gente vai fazer um merchan do iFood enquanto isso. Chegou o iFood aqui? Faz o merchan, Caio, beleza comigo? Bota em cheiro, quero ver. Beleza, então, galera, acabou de chegar nosso iFood aqui, acabou de chegar. Acabou de chegar. Acabou de chegar. Chegou a duas horas. Está quente o suco já. O pão de queijo está gelado. Mas chegou o nosso iFood aqui, e para você pedir o seu iFood aí, você pode pedir com um descontinho de 20 pila, tem um link na descrição aí, agora não está o QR Code na tela, mas vai estar daqui a pouco. Vai aparecer o QR Code na tela aí, você clica no link, você baixa o iFood pela primeira vez, não é para o cara que já baixou o iFood e já usou, não funciona, é para o cara que nunca usou o iFood. Você baixa o iFood no seu celular e tem um descontinho lá, vai aparecer os restaurantes que você pode usar o seu cupom, você pede o seu pedido lá com um descontinho na sua primeira compra. Fechou, Petri? É isso aí. Temos perguntas aí? Temos perguntas, sim. Tá. Então, quer dar uma pausa, esperar ele voltar do banheiro? Também vou, a gente come um pão de queijo. Ah, beleza, vamos dar uma pausa. Então tá, a gente vai dar uma pausa, daqui a pouco a gente volta com perguntas da galera. Se eu deixar o iFood tocando aqui, a pausa do Aderiva é um patrocínio iFood. Boa. Tchau. 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 com a banda. Como foi sua relação com o Aliados de uma forma geral, além da produção desse DVD? Grande abraço e tentem fazer o Gustavo Fields vocalista do Aliados, ex-atleta da Seleção Brasileira de Ginástica e ganhou a batalha contra o câncer. Ah, ele falou pra trazer ele. Pra trazer ele. Ah, boa. É, mas... Responde. A gente falou do Aliados. Aliados era assim, antigamente era Aliados 13, né? Esse 13 é aquela coisa de Santos, é o DDD de Santos, né? Então... É... Depois a gente... Eu sugeri a eles que tirasse o 13 e chamasse somente Aliados, né? Eu imagino por quê. Não, foi porque eles que começaram com essa história de Aliados 13. Mas assim, mas que o 13 podia remeter ao PT, não? Nada a ver. É, eu tinha... Essa coisa do 13 eu nunca gostei. Eu não gosto do número 13. É, tem gente que gosta, mas eu não gosto. E foi isso que eu falei pra eles. Eles falaram, ah, tá legal. Aliados. Mas Aliados, assim, foi uma banda que começou... Pra mim, começou errado. porque na época, como eu falei no começo ali, tinha o Tiago que tinha acabado de sair do... do... do Charlie Brown e ele... ele entrou nessa banda ali, Aliados 13, que já existia. E a partir do momento que ele entrou, deu um up na banda, né? Porque é o cara do Charlie Brown que tava lá e não sei o quê. Só que teve esse desentendimento logo de cara no primeiro disco onde era pra eu e o Rick produzir o disco do Charlie Brown, do Aliados. E eles, não sei, acabaram se perdendo lá e fizeram o disco sozinho. Fora do esquema da gente. Esse disco não deu certo e eu fiquei muito puto com os caras, saca? Tipo assim, além de ter sido uma puxação de tapete do caralho, pô, eu não gosto de mentira, velho. Os caras mentiram pra mim. Eu ligava pra casa dos caras, ah, não sei quem tá viajando, tá de férias, ah, não sei o quê, nada. Os caras estavam gravando o disco pelas costas, saca? Então, é um negócio que começou errado. Na época do acústico, eles vieram até mim, o Tiago já fora do Aliados, fora da banda, né? Com outros projetos e tal. Eles vieram pedir perdão pra mim, saca? Pô, a gente foi mal, a gente tinha aquela época lá, a gente era tudo moleque, tudo cabeça ruim e tal, não sei o quê. Pô, cara, vem trabalhar com a gente, já louco pra trabalhar com você, não sei o quê. Porra, eu vi uma honestidade aqui, eu vi uma sinceridade naquilo lá, saca? Falei, legal, então vamos trabalhar junto. E depois disso, cara, nós fizemos seis discos juntos, tipo um por anos. os próximos seis discos do Aliados, depois de 2004, fui eu que fiz com eles. E foi uma coisa muito legal. Aí veio essa coisa do DVD, em 2017, eles tinham a pretensão de fazer um DVD acústico, lá em Santos, que Santos é a cidade dos Aliados, Aliados bomba em Santos. Você vai num show do Aliados em Santos, você fala, meu Deus do céu, saca? O que tem de gente, muita menina, muita, puta, o público é muito foda. E gostam bastante da banda. Então, eu, como eu já tinha feito esse acústico com o Charlie Brown, eles falaram, vocês não querem, você não quer ir lá fazer com a gente? E produzir? Eu falei, pô, de novo. Sabe? De novo. Aí eu fui lá, pra fazer a mesma função, chamei o mesmo pessoal que gravou o DVD do Charlie Brown na época, sabe? A unidade móvel e tal, aquela coisa toda. E fui tocar com eles lá e produzir o DVD. E foi uma coisa muito bacana, muito legal. E tocar com o Dudu, até tinha o Blanc lá, que era amigo nosso de Santos também, que foi tocar junto. E, puta, foi uma parada muito legal, então a minha relação com eles hoje é muito boa. A banda não tá mais trabalhando, por conta da pandemia, mas eles estão com outros projetos. O Rafa Borba, que é o baterista da banda, tá com um trabalho solo muito legal. Se vocês puderem ouvir no YouTube, procura lá. Rafa Borba, ele tem três músicas que a gente já fez junto, lá no meu estúdio. E as músicas são bem legais, é uma proposta bem diferente dos Aliados, com ele cantando, tocando bateria, e tocando alguns instrumentos também. Saca? E o Dudu também, que é guitarrista do Aliados, tá com um projeto novo. Uma banda onde tem um cara, um americano, que foi morar em... O Richard, que foi morar em Santos, onde ele tá fazendo uma banda com esse cara, e mais um pessoal aí, o Oliver, que também tocava baixo no Aliados. E que esse som, galera, você falou de rock and roll, espera só pra ver depois. Quando estiver pronto, eu vou mandar pra você, pra você dar uma sacada. Primeiro porque é em inglês. E segundo porque o cara canta bem pra caralho. Ele tinha... Você vê a cara, não é um Axl, não é... Saca? Não é mountain, não é nada, mas te lembra tudo aquilo dessas bandas que você ouviu nos anos 90, nos anos 70, nos anos 80. Puta, é uma coisa muito legal, não tem muito como descrever, a não ser você ouvindo e sacando as músicas. Então a minha relação com Aliados hoje é muito boa e com os caras, a gente é muito amigo. Boa. Mais uma questão? Tem aqui... Peraí, é super chato isso aqui? Tem um Super Bago da Austrália aqui. Ah, sim, acabou de chegar. Tem uns antes desse aqui. Super Bago... Super Bago da Austrália? Eu passo. Não, Bago australiano é bom. Um Super Bago da Austrália a gente nunca ignora. Bago de um canguru chegando aqui. Vai lá. Antes tem o MV Nascimento, ele mandou aqui. O timbre do transpiração contínua e prolongada explodiu na minha mente e dos meus amigos. Tudo fazia sentido quando estávamos ouvindo esse som. A cada audição pareciam novos detalhes, como mágica. Vida longa Tadeu e A Deriva. Legal, legal que você gosta. Porra, muito bom. Esse disco foi, porra, foi um marco mesmo. O primeiro disco do Charlie Brown onde a gente gravou... Eu tenho uma curiosidade nesse disco. Aliás, tem várias, né? A primeira é que assim, não foi usado nenhum amplificador para gravar as guitarras desse disco. A gente gravou tudo em um simulador da Mesa Buggy, simulador de guitarra da Mesa Buggy. E as guitarras foram passadas ali, sem caixa acústica, sem ir para a caixa acústica, nada, saindo do pré desse simulador e entrando direto na mesa. Foi aí que a gente conseguiu essa sonoridade bem particular do Charlie Brown na época, junto com as Stratocaster, né? Que a gente falava que deixaram as Les Paul de lado. Então foi um som que foi muito feliz, uma combinação muito feliz e que deu uma parada diferente lá. A gente sempre testa tudo dentro do estúdio, né? Altas coisas que ninguém sabe como aconteceu e essa é uma das particularidades desse disco, é essa. A outra é naquela música, quem conhece o disco, tem a música Escalas Tropicais, onde o Lagoa 66, o Lagoa, né? Que era a minha banda, participa dessa música e eu canto com chorão essa música, Escalas Tropicais. Que eu faço aqueles... Aquelas coisas... Eu não sei o que fazer. Eu tô vendo. E aí... Chega uma certa hora nessa música que o Charlie Brown inteiro sai da música e entra ao Lagoa. Ou seja, o pelado sai da batera, a gente parou a música naquele ponto, emendamos e continua com o batera do Lagoa, com o baixista que era do Lagoa. Eu tava tocando guitarra, a música inteira já, mas praticamente a cozinha e a base tem essa diferença. Saca? Eu acho que... Eu não sei em que ponto exato da música, mas aquela hora que ele fala me jogaram na Lagoa, todo mundo percebeu. Os caras do Lagoa são todos amigos meus. A partir desse ponto pra frente, já é o Lagoa tocando, não é mais o Charlie Brown. Caralho. Saca? Aí, no final da música, volta o Charlie Brown também a fazer parte da música. Volta o pelado na batera, volta o champion no baixo, volta o Marcão, o Thiago nas guitarras e tal. Eles voltam e terminam a música na hora do... Escalas Tropicais, Belas e Naturais e tal. Quer dizer, tem essa coisa aí que eu não sei se as pessoas sabem disso. É uma coisa que foi bem legal. Foi uma loucura que a gente fez bem bacana dentro do estúdio. Que foda. Mais questões? Teve um aqui, esqueci de salvar o nome do cara, mas ele mandou aqui. Caio, pergunta o que ele achou da música Máquina do Tempo do Matuê que leva um semper do Charlie Brown Jr. Tá bom, eu vou ouvir e te falo, tá? Mais uma. Tem aqui o cara que mandou da Austrália, aqui o NVZ. Quem seria o chorão diante da patrulha do Politicamente Correto nos dias atuais? Maloqueiro, Skate, SK8 ou artista Beautiful People? É, eu não sei, cara. O chorão, ele nunca foi, ele passava longe, né, do Politicamente Correto. Então, mas eu não sei, uma coisa eu tenho quase certeza que ele ia estar flertando com o funk hoje, saca? Porque o cara era muito, ele gostava muito dessas coisas, saca? E de novidade e tal. E eu acho que ele era bem esperto pra flertar com o funk hoje. Pra mim, o chorão tava fazendo, eu já até falei isso no outro dia, é, pra mim o chorão tava lá com a Anitta lá, tava fazendo alguma coisa com a Anitta, ou sei lá, com a Isa, ou com, tava, devia estar nesse meio aí, saca? Se ele fosse vivo. Porque ele não era bobo, não. Tem mais alguma coisa aí? É, tem o Mauro, tem uma do Mauro Guimarães aqui. Tá, deu, beleza? Me chamam Mauro. Existe uma banda autoral daqui de Osasco muito boa. Já tem vários trabalhos nas redes sociais. O nome da banda é Sanko. Se você pudesse dar uma força, como devo fazer? É mais, tipo assim, é como que as bandas se relacionam com você? É por isso que eu selecionei essa aqui. Então, as bandas mandam muitas mensagens pra mim, que nem esse cara tá mandando agora dessa banda. E eu ouço todas as bandas que me mandam. Eles mandam pelo Instagram, às vezes eu falo, cara, não tô conseguindo mandar o som por aqui. Então, eu passo um e-mail e mando, eles mandam pro e-mail e eu ouço o som e eu respondo. Quando eu não respondo, é porque é muito ruim. Então, ao invés de você chegar pro cara e falar, meu, vai, sei lá, você não responde. Aí, se o cara insistir, você fala com um pouco de tato, né? Olha, eu acho que o caminho não é esse, você tem que estudar mais, tem que não sei o quê. Porque aparece muita gente também que, muita gente simples, Que, musicalmente eu digo, simples, musicalmente, que não sabe tocar, acha que sabe tocar e ainda não tá amadurecido o suficiente pra se apresentar pra um produtor ou pra própria indústria da música e tal. Eu tenho uns caras sem noção, sabe? Mas, mas eu respondo todo mundo e quem tiver banda e quem tiver, que for artista solo e tal, porra, eu tô sempre respondendo as mensagens, analisando o som e, se possível, gravar alguma coisa com esse pessoal. Porque o meu intuito também é levantar a cena, tanto do rock como do pop e daquilo que faz parte da boa música, né? que a gente chama de boa música, né? Que são as coisas mais antigas, né? Assim, com letras legais, letras bacanas e com um artista legal cantando bem. Pode mandar pra mim e até se quiserem produzir alguma coisa a gente conversa, a gente faz uma audição, vê se há possibilidades de fazer uma produção e é isso aí, sabe? As bandas estão aí. Tu acha que o mais importante pra um artista é alma, ter o que falar ou técnica? Eu acho que a alma é mais importante, porque a técnica nem sempre é bem-vinda, cara. A técnica, às vezes, dá uma inibida no público, principalmente hoje, porque você diz técnica vocal, essa coisa... É, eu digo, saber tocar muito bem tocado e tal. É, não, se tu souber tocar muito bem tocado é muito bem-vindo, é muito legal, sabe? Mas, assim, não é necessário ser um virtuoso no seu instrumento, um virtuoso. Pô, precisa apenas saber tocar, ter bom gosto, ter um groove bacana, uma letra legal, uma linha melódica bonita, porra. É, e também não tem idade hoje. Antigamente, a gente falava muito de idade, né? Porque você já passou da idade, agora eu já tenho trinta e poucos anos, quarenta anos, eu não tenho mais idade pra fazer. Tem sim, cara. Música não tem idade, saca? Porra, faz, se você quer, não deixa isso atrapalhar teu sonho, não. Vai fazer isso com toda a força que você tem, se for isso que você quer fazer, porra, faça, cara, faça, faça e tente, tente, que uma hora dá certo. Uma hora rola. Tem mais alguma questão aí? Acabou. Acabou? Então é isso aí, vamos embora? Ô! Vamos embora. Valeu. Obrigado a você, cara. Obrigado pelo papo aí. Imagina, porra, foi legal. E obrigado também por me permitir documentar a parte da história da música brasileira aqui, que vai ficar pra sempre, isso aqui é do caralho. Sim, sim. Ô, cara, eu não falei nem uma bosta aí, né? A gente tá ao vivo aí. A gente tá ao vivo. Falei alguma merda aí, Falei muita merda. Ah, teve uns caras aqui falando, pô, essa história ele não devia ter contado, vai dar merda. Mas é isso aí. Sempre dá merda, né? Sempre dá merda. A gente sempre fala alguma coisa que não... Porra, por que você foi falar isso? E tal, não sei o que. Eu tô acostumado, tudo bem. Sexta a gente tá de volta, né? Sexta estamos de volta, isso aí. Com o Necromaquiador. Aham, o Grande Miguel. Grande Miguel, o Necromaquiador, parece que tá vivo. Vou adiantar aqui pra galera. Adiantou já o cupom. Vou adiantar pra galera. Então, sexta-feira estamos aí de volta na Deriva. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Dá um like aqui no A Deriva se você curtiu esse episódio, pois somos o menor podcast sextamos a sua ajuda. Peraí, 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 peraí. O que que houve? A gente vai abusar aqui do... Do quê? Da presença do Tadeu pra mostrar as músicas do Thiago? Eu ia abusar em off. Ah, tá. É que ele apareceu no finalzinho aqui. Mostrou minha música ou não? É, a gente vai mostrar. Agora eu vou mostrar ao vivo. Vamos mostrar? A música do brother? É. Ah, mostra aí, lógico. Fonezinho. Vou botar no fonezinho. Beleza, vamos lá. Qual que eu coloco? Meu ouvido é tão bom que eu não sei de fone. Qual que o Thiago quer? Qual que o Thiago quer? Quer que eu pergunte pra ele aqui? Pergunta pra ele aí. Ele tá no chat. Que manda aí, Thiago? Ele quer que eu analise a música dele ao vivo? É isso? Isso. É. Por isso que eu queria mostrar em off. Porque se ele odiar, ele ia poder ser sincero. Aqui ao vivo vai ficar um pouco... Ô, Thiago. Porra, vamos lá. Se ele não me... Olha o outro falando assim pra mim. Vai com calma. Ele vai responder que ele tá online. Calma, Pedrão. Vai dar tudo certo. Ele quer a... Wreck. W-R-E-C-K. Wreck. Legal. Ó. Ó a capa do cara mesmo. Tá nos fones? Vai sair no fone aqui. Peraí, tem que colocar no jeito que vai sair na live? É... Tudo certo aqui. Bora? Vai lá. Ai, que nervoso. Toca espontâneo. Eu já gostei deles. Boa. A profissional tentou. Ticamos forward. Um... Ticou. Um... Soltando. Um... Um... Tem... Time goes by, day by day, he'll never change Compromise with all the problems he creates For himself, just looking for ways to comprehend While waking up feels like entering hell without a frown Deepest soul in my eye will always find That the way is to die I've been waiting for your love for an eternity The little child who soaks and tears is still here Time goes by, day by day, he'll never change Compromise with all the problems he creates For himself, just looking for ways to comprehend While waking up feels like entering hell without a frown Deepest soul in mine will always find That the way is to die 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 Ah, cara, que legal, velho Curtiu? Curti, curti Ô Thiago, a tua voz lembra alguém, cara Que é das antigas Que eu não tô Puta, não tô conseguindo Ele gosta muito de Oasis É, mas não é Oasis Saca, é alguém das antigas mesmo Timbre de voz Também não é Bob Dylan Não sei Mas eu gostei muito Eu achei legal Coisa simples Aqui no fone a gente ouve Pô, ouve o estilo de um lado O violão do outro É, o arranjo simples Mas a voz dele é bem peculiar, cara Bem bacana Gostei mesmo Ele tem um monte de música aí Muito legal Se quiser dar uma olhada É muito legal Sim, sim, vou dar uma olhada depois Vou dar uma sacada aí Ô Thiago É isso aí, mano Manda uma DM, Thiago É isso aí Então tá, vamos embora Valeu Valeu, obrigado Tchau, tchau